Estamos iniciando hoje, senhores, a oitava sessão ordinária da Quarta Câmara Cível. Ainda não estamos pela segunda. Na segunda, nós vamos ter hoje o primeiro processo, que é o último da pauta, o número 18, que é de direito privado. Serão julgadas pela Quarta Câmara, terça-feira, 20 de junho de 2023. Às nove horas, são nove e nove, ou não se realizando nas terças subsequentes, seguindo os processos por meio de videoconferência. Senhores, primeiramente verifico a existência de coro para início dos trabalhos. Declaro aberta a sessão. Determina a leitura da ata da sessão anterior. Eu quero dizer aos senhores que a nossa ata é a única a ser disponibilizada um minuto depois do término, aos senhores advogados. É a única que tem no Maranhão e no Brasil, quiçá. A nossa ata sai na hora que o advogado pedir, um minuto depois. Eu gostaria até que os senhores fizessem essa experiência para ver se o doutor Calmarco não está me enganando. Mas ele não está, ele atende. Submeto a ata da sessão aos desembargadores e ao Ministério Público. Indago ao desembargador Marcelino, que está aqui também. Submeto a ata e indago. Alguma questão de ordem? Desembargador primeiro aos desembargadores originários. Desembargador José Gonçalo, alguma questão de ordem? A princípio, não, senhor presidente. Só se for de acordo com a ata. Já de antemão, aprova a ata, tá? Nenhuma questão de ordem. Desembargadora Francisco Galiza? Mantenho, desembargador. Nenhuma questão de ordem. Desembargador Marcelino, alguma questão de ordem? Não. Nenhuma questão de ordem. Doutor Francisco Barros, fiscal da lei, fiscal do Estado Democrático de Direito. Há alguma questão de ordem? Não, senhor presidente. Nenhuma questão de ordem, não. Nenhuma questão de ordem pelo Ministério Público. Há algum adendo aos julgados que se pronunciem? Há algum adendo aos julgados? Se não se pronunciarem, estará aprovada. Há ata em discussão? Nenhum desembargador para discuti-la ou o Ministério Público? Sem manifestação, há ata aprovada. Há algum desembargador que retirar de pauta algum processo? Desembargador Gonçalo. Presidente, a princípio, não. Só se não decorrer aqui do Andalá Carvoazzo... Desembargador Gonçalo, não. Desembargadora Francisco Galiza. Eu acho que não tem nenhum processo pautado, não é esse, desembargador? Eu não. Não. Desembargador Marcelino. Não. Não. Ministério Público já se manifestou. Senhores, doutor Calmar, que indica na pauta quase processo com pedido de preferência de julgamento. Senhores, senhores advogados que aqui estão, nós estamos com a nossa pauta recheada de processo. O primeiro processo, vocês podem verificar aí na pauta, que ele é aquele que eu considero elástico de julgamento. É a técnica de julgamento ampliado, pode ser considerado também. Eu já dei vários nomes. Se o senhor verificar, nós temos esse primeiro julgamento. Os desembargadores, José Figueiredo, Jorge Figueiredo e Gonzaga Almeida Filho, eles pediram tempo porque eles estão com outros processos em outras câmaras. O segundo, eu não vou funcionar e estamos aguardando o desembargador Jamil de Miranda Gedeon, que vem me substituir. Vamos primeiramente ao terceiro e quarto. Por que, senhores? Porque quem está aqui é o nosso vice-presidente. é a autoridade da mesa diretora, homem forte. Então, nós temos que atendê-lo primeiramente. Ele tem muita coisa a fazer administrativamente. Então, vou pedir licença aos senhores. Vamos julgar o desembargador Marcelino, o processo dele, o terceiro e o quarto. Daí para frente, senhores, eu vou atender, democraticamente, aquele que fez primeiramente a inscrição. Porque, se eu for atender a pauta, eu estarei no desnível da isonomia. Eu estarei quebrando a igualdade. Quer dizer, o cidadão, o advogado veio preocupado, fez sua inscrição primeiro, ele quer, obviamente, ser atendido primeiro. Então, eu vou pedir vênia aos outros advogados, que entendam da forma diferente, mas essa vai ser a nossa posição. Primeiro processo. Item 3. Apelação cível. 080-07-84-41-2019-8-10-0060. Aqui, senhores advogados, o item número 3 serão três desembargadores. Eu, na presidência, mas eu sou como vogal. O nosso querido desembargador Marcelino é o relator. E a desembargadora Francisca Galiza. Porque o desembargador Gonçalo entrou exatamente na vaga do desembargador Marcelino, que saiu para a terceira câmara. Apelante. Estado do Maranhão. Procurador. Marcelo Apolo Vieira Franck. Nem meu processo. Apelado. José Gonçalo de Souza Silva. Advogado. Camila Moraes de Souza Mar. Relator. Desembargador Marcelino Chávez-Ever. Ele foi adiado na sessão virtual do dia 7. O desembargador relator deferiu o pedido de sustentação oral da advogada do apelado, doutora Camila Moraes de Souza Mar. O AB do Piauí. E determinou a inclusão do presente recurso em sessão por videoconferência. Desembargador Marcelino. Desembargador Marcelino. Que ela pede, mas não comparece. Pede, não comparece. Então, vamos dar início, porque nós não podemos esperar. Eu sinto muito, eu pediria perdão à doutora Camila, mas nós não podemos esperar, doutora Camila. Nós estamos aqui com várias sustentações orais e os seus colegas estão querendo terminar, porque advogado só ganha trabalhando. Advogado não ganha no final do mês pago pelo Estado. Advogado, se não trabalhar, ele morre de fome. Desembargador Marcelino, Vossa Excelência tem a palavra. Até agora a advogada não compareceu. Eu posso pedir relatório na tela? Só que a advogada aqui no caso é da apelada. Da apelada, do apelado, do apelado. É, advogada. E não tem o do Estado, que é o apelante? Não, senhor. Não, senhor. Então, fica à vontade. O voto já está... Relatório na tela. Relatório na tela. Esta é a única Câmara. A única Câmara que utiliza esse sistema. Se os senhores olharem em outro lugar ou em outro Estado, obviamente que eles copiaram a nossa quarta Câmara. É a única que existe no Brasil. Não existe nenhuma outra. Os senhores, por favor, me avisem, para que nós três, eu, a desembargadora Galinhas e o desembargador Gonçalo, busquemos os royalties. Relatório na tela. Relatório na tela. Volto ao Ministério Público, ao doutor Francisco Barro, como se pronuncia? Seu presidente, aqui é um caso de saúde que já o juiz de primeiro grau deferiu à aquisição de um medicamento necessário ao apelado para que ele pudesse fazer um tratamento na sua visão. E aqui o Ministério Público se impulsiona pelo não acolhimento da preliminar, de legitimidade levantada pelo Estado, porque, segundo se depreende da Constituição Federal, são corresponsáveis da administração, financiamento e promoção da saúde dos administrados, concorrendo entre si, de forma solidária, o Estado, o município, isoladamente, ou todos eles podem ser demandados pelos administrados para efeito de ter acesso a essa questão da saúde. O medicamento é o Ranibizumab. Três ampolas, cada uma custa quatro e meio pouco e tal. Então, o Ministério Público aqui, senhor presidente, conclui no acolhimento da preliminar de legitimidade levantada pelo Estado do Maranhão e, com relação ao médico, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau. Desembargador Marcelino, com a palavra. Muito bem. Eu vou ler aqui a emenda, senhor presidente. Eu posso pedir que seja colocada a emenda na tela? É, só para resumir aqui, eu estou conhecendo e desprovendo, pelo desprovimento do apelo, mantendo a sentença, inclusive já foi demonstrado, não foi relatado, de acordo com o parecer ministerial. Doutor Calmax, por obsequio, mementa na tela. Obrigado. Nós estamos com uma ilegitimidade que levantou, mas o Ministério Público tocou, mas o desembargador não tocou. Essa é uma preliminar que sempre o Estado, o município, a União, vem tratando com relação à ilegitimidade. E nós já sabemos que tem ilegitimidade, eu não vou nem colocar essa questão, porque ela já está até sedimentada em vários lugares dos nossos. Desembargador Gonçalo, como vota? Desembargador Gonçalo, como vota? Marcelo, parece-me que eu não voto nesse processo. Perdão, perdão, desembargador. Perdão, meu querido desembargador, a falha nossa. Desembargadora Francisca Galiza, como vota, vossa excelência. Não entendi, desembargadora. Acompanhe o relator. Acompanhe o relator. Eu também acompanho o relator. Doutor Calmax. Número dois, presidente. Esta é a única Câmara em que a proclamação do resultado é democrática. Quem sinaliza é o próprio advogado. Quem sinaliza é a própria parte. É a única Câmara no Brasil. Não existe outra que disponha toda a proclamação de todos os resultados possíveis em cada julgamento. Item dois, conforme doutor Calmax, proclamado o resultado. Próximo julgamento. Número quatro, presidente. Agravo de instrumentos 081-05-94-89-2028-10-0000-FJF. Agravante, Banco Santander Brasil Sociedade Anônima, AIMORÉ, Crédito, Financiamento e Investimento de Sociedade Anônima. Advogado, Leonardo Montenegro de Concentino, OAB Pernambuco e outros. Agravado, José Gustavo Gonçalves Bizerra de Lima. Advogado, José Gonçalves Bizerra de Lima. Relator, o nosso ilustre desembargador Marcelino Chaves Everton. O item quatro nós temos. Pelas agravantes, doutora Clarissa Vasconcelos e pelo agravado doutora Luciana Saldanha. Desembargador Marcelino, nós temos sustentação oral da doutora Clarissa e doutora Luciana. Por favor, doutora Clarissa. Ela também não se encontra na sala. Doutora Clarissa não se encontra. Pelo agravado, doutora Luciana Saldanha. Também não se encontra, presidente. Também não se encontra. Desembargador Marcelino, as duas advogadas que fizeram suas inscrições para sustentação oral, e as situações orais não estão aqui presentes. Vossa Excelência aceita que se coloque o relatório na tela? Sim. Relatório na tela, doutor Calmax. Esta é a única Câmara que utiliza o sistema de videoconferência mais rápido no Brasil. Julgamento mais rápido no Brasil. Relatório na tela. Sim. As partes poderão e naturalmente estarão visualizando pela web. Relatório na tela. Ministério Público. O que diz o nosso procurador? O fiscal da lei. Mais uma vez. O fiscal do Estado... Só um minuto. Doutor. Desculpe, presidente. Desculpe. O fiscal do Estado Democrático de Direito. Ministério Público. Doutor Raimundo Barros. Por não. Francisco Barros, senhor presidente. Mas, aqui, o Ministério Público, em razão da matéria, tratasse de questão de direito privado. O Ministério Público concluiu pelo conhecimento do recurso, deixando de opinar com relação ao mérito, senhor presidente. Eu mantenho o parecer aqui da minha querida procuradora Rita de Caça, Maia Batista. Ministério Público, mantendo o parecer. Desembargador Marcelino, volto e indago a vossa excelência. Se colocamos a emenda. Muito bem, pode ser. Emenda na tela. Emenda na tela. Emenda na tela. Como vota a nobre desembargadora Francisca Galiza? Acompanho o relator, senhor presidente. Eu também acompanho, sua excelência, o relator. Doutor Calmax. Número 5, presidente. Esta é a única Câmara em que as partes ou os próprios advogados sinalizam a proclamação do resultado. Não existe nenhuma outra Câmara no Brasil. Esta é a única Câmara que julga processos mais rápidos no Brasil. Se os senhores verificarem que existe outra Câmara por aí, fazendo da mesma maneira, os senhores, por favor, avisem. Porque nós cobraremos royalties e cobraremos direitos autorais. Julgado o item 3 e 4 do desembargador Marcelino. Julgamos em quase 5, 6 minutos. Desembargador Marcelino, vossa excelência ainda quer permanecer nesta Câmara ou quer dar um tchau? É um prazer muito grande permanecer aqui, mas tem outros afazeres. Eu vou ficar acompanhando aqui à distância, está tudo bem? Estou aqui no gabinete, no próprio tribunal. Muito bem. Muito obrigado pela atenção. Bom dia, senhor, senhor Marcelo. Mais membro da Câmara. Embagador Gorsalo, que está ali, já vi. Doutor Fábio de Alibi, o depagador Francisco Barro, nosso procurador. Um abraço aí, doutor Marcelino. Um abraço a todos. Seu secretário, o Calmar, muito atento. Doutor Francisco. Um abraço aí, desembargador Marcelino. Tudo bom aí, pessoal? Um abraço, desembargador Marcelino. Tenha um lindo dia. Que vossa excelência, cada vez mais a nossa vice-presidência, que comande o tribunal. Não cumprimentei a doutora Francisca Galiza. Meus cumprimentos a doutora Francisca Galiza. Um abraço, Marcelino. Prazer em ver. Eu estou vendo aqui o desembargador Jamil. Sim, é o presidente. É o número dois. Lindo dia. Bom dia. Estou lhe cumprimentando já. Bom dia, desembargador. Excelência, desembargador Gonçalo, desembargadora Galiza, doutor Francisco, os advogados. Bom dia, desembargador Jamil. Bom dia, desembargador Jamil. Bom dia, desembargador Jamil. Bem-vinda à nossa cama. Desembargador Jamil, o segundo processo, eu não posso funcionar. E eu vou passar agora para o nosso querido desembargador, que é mais antigo na Câmara, para o desembargador Gonçalo. E ele vai logo julgar o seu processo. Para que o senhor tenha a tranquilidade de retornar, porque nós estamos com um número acentuado de processos, senhores advogados. Nós estamos recebendo, cada Câmara de Direito Privado, nós estamos recebendo 600 processos meios. 600 processos meios, senhores. A desembargadora, parece que a desembargadora Ângela Salazar, mês passado, recebeu 656. Eu recebi mais ou menos nessa faixa. Então, nós estamos com um número assoberbado de processo de direito privado. Processos 600 e é quase todo mês. Os advogados, ainda bem, eu estou parabenizando os senhores juízes, os senhores advogados pelo trabalho. Isso é muito bom. Quem quiser, não quiser trabalhar, aí é outro problema. Desembargador Gonçalo, por favor, estou passando para a Vossa Excelência, eu vou dar uma saída aqui, tomar um cafezinho e fique à vontade. Ao término, eu estarei de volta. Um grande abraço. Doutor Calmax, desembargador Gonçalo, segundo. Bom dia, obrigado, desembargador Marcelo. Sei que não tenho a sua espertice, mas vou tentar, pelo menos, arremediar aqui, tá? Bom, bom dia, desembargador Jamil. Mais uma vez, bom dia a todos. Doutor Francisco, doutor Fábio. Bom dia, desembargador Gonçalo. Desembargador Gonçalo. E os demais que nos acompanham aqui. Bom, será submetido ao julgamento do agravo interno, número 81, 38, 10, traço 58, em parte de décis homonocráticos proferidos no agravo instrumento, número, já, os recorrentes, Rosalina Leite de Macedo, Roseane Leite de Macedo, Gouveia e outros, advogado Valneide Abreu Oliveira e outros, recorrido Sabinice Elei Saoaia, advogado Eduardo Broly, relator, quem vos fala, José Gonçalo e Sousa Filho. Eu vou ler aqui o relatório. Já foi disponibilizado e o relatório tem um pequeno erro, mas eu vou corrigir posteriormente. Eu vou ler aqui. Se todos concordarem, eu posso colocar o relatório na tela. Pode ser, presidente. Tem alguma objeção? Pode colocar. Não há problema, desbargador. Hã? Não há problema, desbargador. Não? Desbargador Jamil, concorda também você que está chegando aí? Não sei se você já... Eu não ouvi, desbargador Gonçalo. E a gente pode disponibilizar o relatório aí na tela? Pode sim. Tá? Desbargadora Galívia também? Pode ser, doutor Francisco? Pode, senhor presidente. Com certeza. Vai ter sustentação oral, doutor Calmate? Sim, presidente. Tanto da parte dos recorrentes como da parte do recorrido. Os dois advogados estão presentes. Quem é o do recorrido? Recorrido é o doutor Eduardo Groly. Ah, tá. Estou presente. Tela? O doutor Eduardo Groly. Coloco na tela do relatório, presidente. Pode colocar na tela. Doutor Eduardo, você concorda também? Concordo, concordo. Ah, tá. Então vamos lá. Até o final do relatório, só. Até o final. Tá ok. No início, tá tendo um pequeno erro aqui, porque ele tá dizendo que o juiz, que o demagador Marcelino deferiu. Não, ele deferiu a suspensividade, tá? Mas eu vou corrigir posteriormente, tá? Então o relatório tá aí na tela, né? É isso aí. Oi, Juiz. Isso aqui é uma ação de reintegração de postos, lá no primeiro grau. Oi, Juiz. Vamos lá, você pode falar na tela, por favor. Não compreendi. Não, você passou muito rápido, se puder voltar um pouquinho. Ah, sim, sim. Desculpa. Eu tô falando que isso aqui, esse processo de reintegração de postos, lá no primeiro grau, que foi buscado, querido, pelos autores, pelos agravantes, né? São herdeiros do senhor Francisco, não sei se não para a memória, que tá aqui o nome da pessoa, herdeiro de uma... E... ele... E foi indeferido a eliminar lá, no primeiro grau, O senhor Francisco Clóber de Macedo, né? O juiz indeferiu, os agravantes ingressaram com um agravo de instrumento, o embagador Marcelino indeferiu a suspensividade e agora tá sendo julgado, no momento, apenas o agravo interno, porque o agravo de instrumento ainda não foi processado, tá? E é isso aí. Já fizemos, inclusive, uma audiência de conciliação nesse processo, de tentativa de conciliação sem êxito. doutor Calmaris, vamos passar a palavra aí para os advogados, iniciando pelos agravantes, que, no caso, doutor Valneiro, é isso, doutor? Ok, excelência. Pode começar, doutor Valneiro. Para registro, Valneiro Abreu, advogado pelos agravantes, ok? OAB 4378. Excelentíssimo desbarrador José Gonçalo, pequeníssimo relator do presente agravo interno, desbarradora Francisca Galiza, excelentíssimo desbarrador Janil, excelentíssimo procurador de justiça, doutor Francisco Barros, advogados, advogadas, senhores servidores. A controvérsia está ditaticamente explanada no relatório do desbarrador Gonçalo, mas eu permito fazer algumas considerações rápidas a respeito do que, pontuar algumas considerações do que foi tratado ali, que é uma reintegração de posse com pedido de iluminar, que foi ajuizado pelos agravantes, requerendo justamente uma parte da posse que foi perdida da fazenda Retiro Velho, localizada lá no município de São Mateus. Os agravantes, eles, como dito no relatório, são herdeiros do senhor Francisco Macedo e, por sua exceção, legítimos proprietários e possuidores. E essa posse perdura já há mais de 21 anos. Só que, mesmo possuindo imóvel há tanto tempo, ocorre que os agravantes foram surpreendidos com a construção de uma cerca pelo agravado e essa cerca suprimiu mais de 38 hectares da fazenda Retiro Velho, área na qual, como já foi dito, eles exerciam a posse mansa pacífica há mais de 21 anos. E o responsável pela construção dessa cerca que esbulhou mais de 38 hectares da fazenda Retiro Velho é exatamente o agravado senhor Salvini Sawaia, proprietário da fazenda Boca do Cerrado. Essa fazenda sempre se delimitou com imóveis dos agravantes, a fazenda Retiro Velho. Exatamente por conta desse esbulho que isso foi agilizado a reintegração e requerendo a liminar processório para que fosse garantido o direito de ser restabelecida a posse daquela área esculhada, daqueles 38 hectares. E o direito não foi concedido sob o fundamento de que não poderiam ser verificados de plano demandando de relação para o probatório a posse anterior dos agravantes. E aí ele, com aqueles requisitos do artigo 651. E com todo respeito à decisão proferida pelo eminente desbargador Marcelino Xavier, Everton, que foi relator da época, usa agravo. Antes, entende que se trata de uma situação que talvez não tenha se desabriçado detidamente nos autos, especialmente na documentação que foi apresentada no agravo. E essa documentação também acompanhou a inicial. por isso a interposição do agravo interno, porque os agravantes novamente reafirmam que foram atendidos os requisitos de 561, inclusive para o deferimento da liminar. A posse, primeiro, dos agravantes comprovada com a inicial mediante prova que não necessita de audiência de justificação, até mesmo instrução, porque é prova documental anexada com a inicial da processória, que também está no agravo instrumento. Essa documentação é justamente o quê? Uma decisão judicial transitável e julgada oriundo lá da vara única da Justiça Federal de Macabal, que foram partes quem? Francisco Macedo e o INCRA. Houve, no ano de 2008, uma tentativa de desapropriação pelo INCRA e, contra essa tentativa de desapropriação, Francisco Macedo ajuizou uma ação declaratória de produtividade rural. Essa ação foi julgada procedente pela Justiça Federal de Macabal e a decisão judicial não deixa dúvida. Considerou a fazenda retiro velho, propriedade produtiva e reconheceu e reconheceu que os possuidores sempre fizeram uso da área. Plantações, pastagens, preservação permanente, criação de animais, está tudo lá. Existe, nos autos, uma perícia detalhada que foi integralmente acatada pelo magistrado da Justiça Federal dizendo que a propriedade é produtiva. é lógico que para ser considerada propriedade produtiva é porque os agravantes trabalharam nessa área, exerciam a posse constatando plantações, pastagens, criação de animais e, inclusive, uma área de preservação permanente que foi justamente uma parte lá no final da fazenda que foi suprimida pelo agravado. A posse, então, está documentalmente comprovada. o Francisco Maceiro, pai dos agravantes, possui nessa área há mais de 21 anos, cria gado, planta arroz, etc. O artigo, o inciso primeiro do artigo 561, que é o primeiro requisito para a pleito de reintegração de posse, estaria ou está cumprido. o esbulho praticado pelo agravado também foi identicamente comprovado, especialmente a cerca construída tirando uma parte da fazenda retiro velho, cuja posse é comprovada pelos agravantes. O que se evidenciou? Para justificar o esbulho, houve uma manobra engendrada pelo agravado para finalmente invadir a área dos agravantes. O estratagema foi o quê? Ele mandou fazer um novo georreferenciamento da sua propriedade. Observe-se na documentação que a área já havia sido georreferenciada antes. E como para promover e registrar a área ele teria que ter a doença dos confrontantes, especialmente porque houve alteração do perímetro, o senhor Salvini precisava fazer isso de uma forma que não teria que ter a anuência dos confrontantes. E aí o que que ele fez? Ele tirou a anuência dos confrontantes através de uma readequação da sua área invadindo 38, mais de 38 territórios da área dos agravantes e com isso disse que não havia necessidade. Eliminou o senhor Francisco Macedo como proprietário inimítrofe que teria que ter a anuência dos agravantes, porque mesmo com a nova redação da lei dos registros públicos, ela só dispensa a anuência dos confrontantes quando não houver alteração de perímetro. Está lá no artigo 213, letra D da lei de registros públicos, mas neste caso houve alteração do perímetro e isso excluiu, com essa manobra, ele excluiu a fazenda Retiro Velho como confrontante dispensando a anuência do proprietário e mais uma vez as provas documentais apresentadas, duas, confirmam que existia confrontação. A primeira novamente trazida no processo judicial que o INCRA buscou sem sucesso desapropriar fazendas agravantes. O levantamento feito lá pela autarquia já no ano de 2008, se não me engano, dizia que as fazendas eram limítrofes e a segunda é a documentação juntada aos autos pelo próprio agravado que, mesmo assim, alega que as fazendas nunca foram agravadas senhor Salvinir, junta a documentação do cartório de São Mateus falando que ele tem o domínio e a posse desde 1986. Não se discute isso. Isso é fato um controverso. Ele é proprietário da fazenda Broca do Redo Cerrado, que tem mais de 3 mil hectares, se não me engano. Só que a escritura que foi juntada pelo agravado, que retrata a cadeia documental comprova, lá nessa escritura comprova que havia sim limites entre fazenda Boca do Cerrado e Retiro Velho. Esses documentos providos de fé pública, claro, atestam que os sempre foram confrontantes. E como é que misteriosamente, após o geoverenciamento da fazenda do agravado, a confrontação desapareceu? Não dá para explicar, excelência, exatamente porque houve esse novo geoverenciamento e, com isso, a propriedade, a confrontação ardilosamente deixou de existir. Está aí a certidão de ter a primeira matrícula 1530, que era a matrícula da fazenda do senhor Salvini, e com o novo geoverenciamento foi criada uma nova matrícula, 1407. A certidão também está anexada lá. A questão é por de mais simples. No registro anterior, havia a confrontação da propriedade do agravado com o agravante. Após a feitura de um novo geoverenciamento, a matrícula 570 mudou para 1407. Tudo isso está documentalmente comprovado. E a fazenda do agravado, com isso, ampliou sua área original em mais de 38 hectares mediante apropriação. E a subsequente ocupação foi feita mediante a construção da cerca afastando os limites da fazenda retiro velho. Isso está lá comprovado nos autos através de dois documentos. Um do processo do INCRA e o outro da própria documentação das certidões primeira da matrícula 1530 e depois da 1407. Quando se trata do esbulho, ele é ainda mais notório quando se compara dois mapas. O primeiro elaborado pelo INCRA e o segundo pelo topógrafo. Custa atuar sobre a posição de mais de 38 hectares. Ou seja, a construção da cerca nessa área sobreposta invadiu a fazenda retiro velho, abocanhou com isso aí mais de 38 hectares, esbulhou a posse dos agravantes. E foi o desfecho que foi feito pela grosseira, eu não digo falsificação, mas manipulação da documentação praticada pelo senhor Salvinir. E também a cerca com característica de ser bem mais nova que a anterior que existe da fazenda do senhor Salvinir, também está documentando comprovado, documentação fotográfica que está nos autos. Então, primeiro se comprova a posse e agora o esbulho, que é requisito do inciso 2. A data do esbulho e a perda da posse também estão comprovadas. No ano de 2020, quando os agravantes viram a nova cerca construída e confirmaram por meio de geoviação da área, registraram o boletim de ocorrência na delegacia civil da Polícia Civil de São Mateus e, ao mesmo tempo, tentaram até destruir a cerca que esbulhava seu imóvel. E aí, agravaram junto uma foto de um trator que teria invadido a fazenda do Cerrado, boletim de ocorrência, etc. Ora, os agravantes, quando colocaram esse trator, estavam exercitando o direito de possuir do legítimo previsto no artigo 1810 do Código Civil. Nada mais que isso. E essa é a farta da documentação que comprova quando se deu a perda da posse. E, com todas as vênias ao eminente esbargador Marcelino, que eu tenho considerável apreço, não há dúvidas que a comprovação documental dispensa até mesmo audiência de justificação, porque houve, sim, o cumprimento dos requisitos do artigo 561. E o agravado na posse da área que está injustamente invadida configura o perigo que memora, porque o agravado está se apropriando de uma área que jamais teve a posse. A documentação que está apresentada atende integralmente ao artigo 561, senhores desbarradores. não há necessidade de dilação, de instrução para comprovar o que está óbvio mediante documentação. São documentos, inclusive, acessíveis e oficinas. Um deles, por sinal, que foi apresentado pelo próprio agravado. Assim, é que com o escopo, nesses fundamentos, é que os agravantes vêm, estão requerendo o provimento do recurso para que seja conferido o efeito suspensivo ativo ou agravo e deferida a liminar de reintegração em favor dos autores que são agravantes, fazendo com que o agravado seja compelido que remover essa cerca que foi ilegalmente construída, retirando-se assim daquela área injustamente invadida. É o que requer os agravantes, senhores desbarradores. Muito obrigado. Doutor Eduardo Luron, você tem a palavra. Muito obrigado, excelência. Sentido, senhores desembarradores, bom dia, bom dia a todos. Um membro do Ministério Público, o colega doutor Valnei, demais advogados presentes e servidores. Pois bem, excelência, trata-se o momento processual é um agravo interno do indeferimento de uma tutela recursal que objetivou uma reforma de uma liminar negada, indeferida, aos autores de uma ação de reintegração de posse sobre o imóvel conforme narrado tanto pelo constando relatório, tanto quanto apresentado pela sustentação oral anterior. eliminar o fato que muito se discute e dá para se perceber tanto pelo relatório quanto pela sustentação é que a pretensão do autor é muito mais fundada em documentos, seja eles registrais ou quaisquer outros, do que uma efetiva comprovação anterior da posse. Ora, um documento antigo de uma ação judicial que reconheceria a produtividade da área nem sempre ela reconhece sobre a totalidade e era sobre uma pessoa, uma época, é um documento que a gente visualiza na crônica, pois ele teria condão de demonstrar uma ocupação por uma pessoa já falecida num momento diferente. Normalmente, às vezes, se sabe que os herdeiros não se ocupam da mesma função. Mas, pois bem, o que nos surpreende também na questão fática é como a parte se surpreenderia por uma construção de uma cerca de 38 hectares e apresentando imagens de que isso possa ser nem que ela não seria tão antiga quanto as cercas anteriores existentes, o que a gente já impugna toda e qualquer possibilidade de possessão de uma liminar de discussão de posse nova e de posse velha. Mas isso nem está em discussão uma vez que a decisão de primeiro grau e em deferir ou liminar ela é muito clara no sentido de que a ação passou a tramitar pelo procedimento comum. A ação foi recebida não como uma processória, mas pelo procedimento comum, uma vez que ausentes os requisitos processuais para tanto. Abre aspas ao trecho da decisão sobre a questão fática. Ao menos em cognição sumária não estão presentes os requisitos nem positivo nem negativo de concessão de eliminado. A probabilidade do direito não se encontra evidenciada, pois que para além dos títulos de propriedade os autores não demonstraram a efetiva posse anterior e ainda eles mesmos sugerem uma controvérsia documental sobre a confrontação dos imóveis. A inicial afirma que os limites foram misteriosamente alterados e a eliminar constou a indiferimento de eliminar que não pode ser verificada de plano. A documentação farta pelo demandado e o STJ mencionado no indiferimento de eliminar abre aspas enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação da invalidade do registro e o respectivo cancelamento a pessoa indicada continua sendo a vida como proprietária. Ademais, a informação trazida aos autos de que houve o registro de um georreferenciamento pelo demandado demonstra mais ainda a ausência da presença seja física ou de atenção documental sobre os fatos. Antigamente muito se conhecia sobre sobreposição de registro de georreferenciamento hoje isso não existe mais porque o INCRA centraliza e ele tem um mapa nacional então quando a parte se é que tivesse ocorrido alguma questão a possibilidade do registro pelo demandado do georreferenciamento com as confrontações conforme apresentadas demonstra que a outra parte não tinha ou teria registrado o seu georreferenciamento conforme a sua matrícula aí não haveria nenhuma celeuma ou não havia sequer registrado o seu georreferenciamento para proteção contra o terceiro. Dessa forma o magistrado dava com a marca do interior e indeferiu a eliminada. A decisão objeto deste agravo interno também diz que analisando os autos observa o indeferimento da liminar pois não podem ser verificados de plano os requisitos verificando dilação probatória necessária. Na base excelência os autos encontram-se já com decisão de saneamento indicação de audiências para oitiva das partes e testemunhas e qualquer necessidade de prova que possa ser necessária. Entendemos também que qualquer concessão de uma liminar em agravo interno depois dessas duas decisões nesse momento crucial na base irá desprestigiar a autonomia do juízo de primeiro grau que está conduzindo com a celeridade e a cautela necessária para que se chegue ao mérito desse processo e que haja uma decisão financiada fundamentada e documentada para que a entrega adicional possa ser completa. Então não obtida essa liminar já há quase três anos a gente entende que nem os requisitos da plausibilidade hoje muito menos ainda de qualquer urgência possam ser verificados ainda mais a irreversibilidade grande uma vez que conforme dito existe toda uma estrutura já de cercas e tudo já registrado. Por fim consta das defesas dos autos inclusive que naquele momento específico em que os autores da ação contrataram tratores para demover fazendo uso de força contra acerca existente na área houve também por parte dos órgãos agravados a denúncia junto ao órgão policial e o agilizamento de uma ação de manutenção aí sim do seu direito a posse com base nos requisitos da propriedade e para este caso ao senhor Sabini foi deferida a tutela eliminar abre aspas a decisão do primeiro grau no caso dos autos entendo estarem presentes os requisitos a probabilidade enquanto se vedenciada os documentos especificamente o cadastro rural e o registro de atividade rural demonstram não só ocupação mas o efetivo uso da área em atividade é interessante contrapor um documento antigo de um processo judicial que houve uma perícia um documento adacrônico que teria a intenção de demonstrar alguma posse algum uso da área em confrontação com entrega em garantia do próprio imóvel junto a instituições financeiras em datas recentes pelo demandado demonstrando que ele sim está atualmente executando a sua atividade dessa forma existindo inclusive uma liminar protegendo o órgão agravável contra as investidas prestigiando a decisão de mérito que vai abrir para quem quer que seja ao final dos processos seria inclusive haveria um conflito entre a existência de uma decisão judicial que protege o autor e uma eventual decisão que teria essa posição contrária então como o processo esse na base está avançado já fazem três anos do ajuizamento dessa ação está na decisão de saneamento não há irreversibilidade não é algo que vai haver um perecimento existe um eliminar num processo garantido ao senhor Sabini as posses em razão da plausibilidade do seu direito nós entendemos que nesse momento o mais prudente para esse criminal da justiça é a manutenção da situação fática e processual como está julgando improcedente esse agravo interno mantendo o indiferimento eliminar que mantém o indiferimento eliminado no primeiro grau para que com a maior seriedade possível conforme o compromisso das partes na audiência conciliatória realizada pelo relator se chegue mais rapidamente a sentença e eventualmente recurso de apelação pelo tribunal então dessa forma nós pedimos em razão da segurança jurídica a estabilidade das relações a presunção de validade dos documentos o registro de georreferenciamento prova de posse recente confissão de que as cercas estão lá ou seja existe uma ocupação antiga do local que seja julgado em procedente esse agravo interno mantendo a sequência de eliminadas indeferidas pelos agravantes excelência como nós requeremos doutor Francisco senhor presidente no agravo interno o ministério público não oficia segundo o regimento desse grande tribunal de justiça o desembargador Marcelo sempre questiona essa mas de repente você poderia ter alguma opinião que poderia ser decisiva as partes convenceram conciliar você como um grande é ódio presidente mas tudo bem primeiro quero parabenizar os advogados pelas sustentações orais e quero perguntar a vocês se concordam que a gente coloque o voto na tela ou que era que eu aqui é só o julgamento do agravo interno eu quero que coloque o que leia o voto integralmente vocês concordam os advogados as partes embarrador Marcelo só uma questão para mim não tem problema eu lembrei agora a questão de procedimento mesmo no vosso relatório consta que não houve contra razões eu fiz um pedido em sequência dizendo que teria havido uma questão de intimação ali relatório tem algumas inconsistências o que aconteceu porque foi pedido uma pauta eu ia tirar uma série agora nesse dia a minha assessoria antes me pediu pauta nesse processo como eu ia entrar de férias eu não revisei aqui eu tenho como prática antes de pedir qualquer pauta revisar meus votos e nesse caso específico mas outro processo não foi pedido eu não revisei eu vim olhar esses processos quando já tinha sido pedida a pauta inclusive está acontecendo aqui no relatório inicialmente que o juiz o assessor não é feito aqui dizendo que ele deferiu a suspensividade que não é correta então eu quero só já falei no início da minha considerações que o relatório será adequado à nossa realidade inclusive existem alguns erros de português mas eu adianto que todos esses detalhes serão levados em conta mas se quiser eu posso ler que eu voto na Búrida indiferente a solução jurídica doutor Valnei seu áudio está desligado só 53 minutos doutor Valnei não estou me ouvindo seu áudio continua desligado ok estou dizendo que da nossa parte não temos objeção até no sentido de colaborar com a celeridade da sessão mas isso também dependeria da manifestação dos excelentes esmagadores que também irão votar ok mas a nossa parte não vejo não temos objeção eles concordam né até porque o voto foi disponibilizado ainda com esses erros, com esses erros, essas inconsistências, inclusive, por exemplo, na emenda, com apelação. Não, não é a grave interna em apelação, é a grave de instrumento. Mas isso será corrigido no momento oportuno, porque eu não poderia fazê-lo antes desse julgamento, seguindo a informação que tinha passado. Embagador Jamilson, você concorda também com o voto na tela, que é de Embagadora Galilson? Concordo, senhor presidente. Eu já até li o voto de vossa excelência aqui no sistema. Pronto. Pois vamos lá, doutor Calmax. Coloca o voto na tela aí. O meu voto é pela manutenção da decisão agravada, né? E reitero que essas inconsistências, esses erros, inclusive de português, serão corrigidos quanto da lavratura definitiva de voto. Está aí o voto na tela. O meu voto é no sentido, né? No agravo interno, pelo desprovimento do mesmo. com o voto. Com o voto, com o voto do Embagador Galilson. Acompanhe vossa excelência. Embagador Jamil. Eu quero inicialmente aí demonstrar a minha satisfação e ver aí totalmente recuperado aí doutor Valnei depois de uma conflito aí. Ele conseguiu superar e vejo ele já com os pulmões aí funcionando plenamente aí com os fatos. Obrigado. Mas, voltando aqui ao julgamento do processo, eu realmente nós temos uma ação de reintegração de posse na comarca de São Mateus e o juiz lá não concedeu a medida liminar. Daí gerou o agravo e o desbarrador Marcelino manteve. Então, nós estamos julgando agora o agravo interno e vossa excelência está, então, mantendo a decisão do desbarrador Marcelino. E o que me parece que é que está discutindo posse quando, na verdade, o que ele alega aqui é propriedade. E ele só conseguiu perceber esse esbulho quando deflagrou o processo de inventário do seu genitor. Então, pelo menos nessa fase de eliminar isso, sem adentrar aqui no mérito, eu estou acompanhando vossa excelência de barra do Gonçalo, que é o relator aqui do agravo interno, negando o provimento. Barra do Jumil, faço minhas palavras que você dirigiu ao doutor Valneiro, sabia que ele estava atentido do problema de saúde, reitero, com a menina que eu falava. O doutor Valneiro passou 60 dias na época da Covid internado, não é? Mas ele já fez outras sustentações, eu acho. Mas é aquilo que eu não tinha assistido a doutora Galiza. Foi a primeira vez. É um privilegiado mesmo, já me amençoado aí, Valneiro. Plenamente recuperado, que maravilha. Um abraço, um abraço, parabéns. Voltando ao processo, espero que o doutor Valneiro continue aí nessa desenvoltura plena e certamente já está 100% recuperado. É o que desejamos. A unanimidade, né, foi negada para o momento ao agravo interno, tá? Presidente, eu agradeço e cumprimento os advogados, mais uma vez, presentes aqui na tela, na sala virtual, e peço licença aos senhores para me retirar. Eu que agradeço a presença de vossa excelência, barradora Galiza. Até amanhã. Embaradora Galiza, abraço. Dá um abraço. Tudo de bom, sucesso. Barrador Marcelo, retorne aqui o seu comando. Barradores, bom dia. Bom dia, desbarra do Moçalo, barra do Galiza. Barrador Marcelo, bom dia. Com Deus, no mais breve vamos julgar esse agrado instrumento. Perfeito. Até que o juiz lá de primeiro grau faça logo o julgamento definitivo dessa defesação. Sim, sim, a gente está todos trabalhando para o mérito logo resolvido. Obrigado. Retornando, retornando, senhores desembargadores, procurador, senhores advogados. Doutor Calmax, vamos para os desembargadores. Zé Jorge e Gonzaga, já retornaram ou não? Não, senhor presidente. Então vamos para a próxima... Número 7. Número 7. Senhores advogados, nós estamos atendendo a inscrição dos senhores. Não estamos atendendo nem passando por cima de nada. Estamos atendendo a inscrição do advogado. Vamos para o item 7. agravo interno em face de decisão monocrática proferida na apelação cível 086-8072-91-2016-810-00001. Maria de Lourdes, Cantanilha de Lima, José Mário Lima, Cantanilha de Advogado, Maurício Gomes Alves de Oro, recorrido a Aymundo Diniz Mendes, Advogado Joel Ciba da Conceição, relator desembargador Marcelo. Após o pedido de sustentação oral, realizado pelo advogado de recorrente, doutor Maurício Gomes, Alves procedeu-se à inclusão do presente recurso de secessão ordinária. Eu tenho a impressão que esse processo número 7 é meu, da minha relatoria. No número 7. É, vamos lá. Nós vamos ter sustentação oral. O item 7, né? Sim. A sustentação oral vai ser do doutor Maurício Gomes. Sim. Doutor Maurício Gomes. É... Doutor Maurício Gomes, está presente? Está, senhor. Presente desembargador. Doutor Maurício Gomes, bom dia. Bom dia. A sustentação oral de vossa excelência, e eu estou verificando aqui, depois de olhar a decisão com todas as situações que eu verifiquei, juntada de documentos, a situação do IPTU juntada, as adjacências eu entendo que o juiz ele deveria ter entrado mais na situação, de ter feito uma perícia para que pudesse exatamente deslindar, saber quem é que realmente tem, quem é o dono disso e que ficasse bem definido. Exatamente, excelência. Eu estou acompanhando a posição de vossa excelência, dando provimento, anulando a sentença e retornando os autos para a realização da perícia técnica. Viu? Excelência. Eu quero saber se você... Eu gostaria que vossa excelência... Primeiramente, eu vou tentar obedecer aqui, porque, senão, há uma nulidade. Doutor Calmar, eu gostaria só de saber do senhor se o senhor aceita que eu coloque o relatório na tela. Sim, perfeitamente. Relatório na tela. Relatório na tela. Vai passando, doutor. Para o doutor Maurício ler, eu não tenho outro advogado, não. Só tem o doutor Maurício. Vai passando, relatório na tela. Pode ir passando. É o relatório. Ministério Público, Sr. Presidente, no agravo interno, o Ministério Público, segundo o regimento desse tribunal, que a vossa excelência se reportou ser contra essa exposição do regimento, é numa manifestação ministerial. Eu, mais uma vez, protesto... Vamos esperar que se modifique isso. Protesto em razão do Ministério Público não funcionar no agravo interno. Não há nenhum limite condicional ao Ministério Público. Ministério Público que é o fiscal do Estado Democrático de direito. Então, não há nenhum lugar que o Ministério Público não possa funcionar. Nenhum lugar. Dizia o ministro Célio Borja, um dos grandes ministros que passou do Rio Grande do Sul, que passou pelo Supremo Tribunal Federal, ele disse que não há nada escondido que o Ministério Público não possa olhar. não é? Então, eu quero aqui dizer, mais uma vez, protestar pelo Ministério Público não funcionar no agravo interno. É... Para mudanças futuras aí. Doutor Maurício, o senhor, por favor, como o senhor veio fazer sustentação oral e o advogado ganha exatamente pela sua sustentação oral? Eu queria só que o senhor dissesse o seu nome, dissesse a sua OAB e quem o senhor vem representando e se o senhor vai apresentar a sua sustentação oral diante de que, vossa excelência, já o seu recurso foi provido. Sim. Maurício Gomes Alves, OAB 11.397, sou advogado da parte apelante Maria de Lourdes Cantanhê de Lima e em que pese tomar o conhecimento do provimento do agravo, venho fazer a sustentação oral e prometo ser breve apenas para cumprir um dever de ofício porque a dona Maria de Lourdes é uma cliente para mim especial porque é sogra da minha tia. Então, por esse motivo, mais do que nunca a cobrança é maior, então eu tenho que fazer essa sustentação oral principalmente para no dever do meu ofício fazer o que eu prometi a dona Maria de Lourdes, que era ser porta-voz da dona Maria de Lourdes. E nesse mistério de ser porta-voz, eu trago aqui justamente a questão que ela ponderou. Ela disse ela é analfabeta, não tem muita instrução, mas sabe que quem paga IPTU tem propriedade sobre um imóvel. Então, era essa indagação que a dona Maria de Lourdes queria trazer e eu venho cumprir esse dever de ofício, até porque a decisão do douto juízo de primeiro grau, ela merece reforma, a meu ver, por duas situações. A primeira, que ela falhou do ponto de vista da técnica e a segunda, do ponto de vista do... decidiu o contrário aos fatos. Por quê? É dito na sentença, apesar do seu mesmo juiz que proferiu eliminar, ele diz, não há nos autos qualquer comprovação de que o senhor Valfredo Lima Cantanhete, que é o filho da dona Maria de Lourdes, tenha celebrado com o requerido contrato de locação de imóvel número 34, ou que o citado imóvel era de propriedade do decujos, de modo que a improcedência da ação é medida que se impõe. Como já dito, há o IPTU e antes disso, no ano de 2007, está acostado a iniciar um contrato assinado pelo decujos com o senhor Raimundo Diniz, que por sinal, eu tomei conhecimento que faleceu no curso desta demanda. Então, eu quero apenas pontuar mais uma questão, é que naquela localidade, as ruas, elas têm mais de um nome, Rua Santo Antônio ou Ourives, Avenida José Sarney ou Avenida Camboa, e paralelo a isso, o número 34 foi retirado da fachada do imóvel. Por isso, o filho da dona Maria de Lourdes, que também é seu procurador em razão da idade dela, de 85 anos, inclusive está bastante enferma, o filho dela se manifestou nos autos, colocando-se à disposição para acompanhar o oficial de justiça que estava com essa dificuldade de encontrar o imóvel. Mas, apesar disso, essa petição dele de D7403162, apesar disso, protocolada em agosto de 2017, apesar das insistentes idas deste advogado ao gabinete do juízo de primeiro grau, solicitar, suplicar, até em razão da idade da dona Maria de Lourdes, que esse aluguel desse imóvel serve para ajudar na sua manutenção, ela é diabética, inclusive está quase cega, porque a diabetes vai corroendo os medicamentos muito caros, mas, apesar disso, desde 2017, eu venho pedindo, suplicando que o doutor juízo de base determine que seja concedido que o filho da dona Maria de Lourdes acompanhe o oficial de justiça para indicar, sanar este problema de localização do imóvel, mas nada disso foi ouvido. Foi de uma sensibilidade tremenda. e, do ponto de vista da técnica, o magistrado de base sentenciou e não informou o dispositivo legal. Não disse se era com mérito ou sem mérito, julgou em procedente, julgou em procedente, não disse se com mérito ou sem mérito. Então, o direito de defesa ficou comprometido porque, como se disse, o acesso às instâncias superiores se dá mediante o pré-questionamento. mas, se a sentença não traz o núcleo ao dispositivo, me parece, é nula de pleno direito. E são essas as razões pelas quais se pede que ela seja reformada integralmente para que seja feita uma instrução mais detalhada. É como eu peço, agradeço a atenção e um bom dia a todos. Não saudei no início, um bom dia, minhas saudações aos servidores, aos demais desembargadores, desembargador Gonçalo, desembargadora Galiza, ao profissional que está possibilitando essa transmissão, não sei o nome, mas agradeço. Doutor Calmax. Calmax, agradeço pela forma brilhante como está conduzindo esta sessão e que a gente está conseguindo exercer esse ofício da sustentação oral dentro da normalidade sem intercorrências. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Maurício. Senhores desembargadores, seu procurador, na realidade, é o que disse o doutor Maurício. A sentença realmente não é exaustiva, ela foi muito concisa e a concisão às vezes prejudica, porque nós estamos tratando de quase que uma matéria e ela é efetivamente há um misto de possessória com despejo. Então, você tem que saber deslindar, você tem que saber direcionar, criar os pontos técnicos para que você possa aí dar uma visão e aí o doutor Maurício diz muito bem que a senhora que está diabética quase cega, não é? Ela está esperando há muitos anos. Eu estou verificando aqui que o processo é de 2020, quero dizer também que o juiz, não, o processo é de 2016, que o juiz atual também não tem culpa de nada, ele é novo na vara. O 2016 são oito anos. Agora, eu quero dizer logo para o doutor Maurício que quando chegou aqui eu julguei logo e fui rápido. Vossa Excelência sabe disso. Então, não foi no segundo grau que paralisou. processo e nem na minha mão. Eu julguei rápido, mas o processo é de 2016. Oito anos e a senhora Maria de Lourdes espera do poder judiciário do Maranhão. Sinceramente, é quase assim impossível da gente pensar. Obviamente que nós temos os problemas do primeiro grau. Enquanto o segundo grau tem um número de assessores, eu sempre lutei isso quando corregedor para criar mais dois cargos para o juiz nunca conseguir. Se cria no tribunal, mas não se cria no primeiro grau. Quer dizer, o juiz de primeiro grau fica sozinho com dois ou três assessores e eu acho que eles estão fazendo é muito, doutor Maurício, porque nós estamos recebendo uma média de quase por Câmara, por desembargador, não é nem por Câmara. Só para que vossa excelência tenha ideia, são 600 processos que estão entrando para cada desembargador. Três vezes seis, dezoito. 1.800 processos por mês para a Câmara. 1.800 processos por mês para a Câmara. É inconcebível. se você não julgar, doutor Maurício, monocraticamente, você não vai terminar porque você vai colocar na fila e você vai julgar daqui a dez anos no tribunal. Há dez anos porque nós não temos. Aí diz, ah, o desembargador tem assessor. Não tem também. O número ideal, o número ideal seria muito mais. Imagine o juiz de primeiro grau. Então, doutor Calmax, voto, emeta na tela. Essa é a única Câmara em que se julga rapidamente. É a única Câmara que adota o sistema. Voto na tela. Indago, sua excelência, desembargador Gonçalo, como vota. Acompanhando, vossa excelência. Acompanhando, voto do relator, desembargadora para a Francisca Galiza, como vota. Bom dia. Eu acompanho vossa excelência. Acompanho vossa excelência. Eu voltando o processo para comar. Voltando o processo. Doutor Calmax, doutor Maurício, aqui é a única Câmara do Brasil em que a parte, a dona Maria de Lourdes, que deve estar ouvindo pela web, ela mesmo vai marcar a proclamação do resultado. E o senhor também. Doutor Calmax, proibzeco, proclamação do resultado. Um, presidente. E tem um. Doutor Maurício, tenha um bom dia e vamos dar continuidade. Número oito. Número oito? Sim. Número um ou número oito? Número oito, presidente. Ah, então, retificando. Número oito. Não, o resultado era o número um. Agora, o próximo processo ser julgado. Perdão, doutor Calmax. Doutor Maurício, um bom dia. Tudo de bom. Vamos para o próximo. É o número oito. Número oito? Sim, senhor. Número oito é o agravo interno em parte da decisão monocrática por serido no desvago de declaração na apelação 080-0757-78-2022-810-0084. Recorrente, Flávio Marcos Guaraci. Advogado, Antônio Jeff Souza Sobral e outros. Recorrido, Estado do Maranhão. Procurador, Luiz Felipe Fontes Rodrigues de Souza. Relator, desembargador, Marcelo Cavalho Silva. O doutor, aqui, doutor Calmax, o oitavo é o recorrente. Antônio Jeff, está presente o advogado? Sim, presidente. Doutor Antônio Jeff está presente. Está presente, doutor Marcelo? Sim, sim, senhor. Doutor Jefferson, nós temos a sustentação oral do senhor. Eu vou indagar a vossa excelência se eu posso colocar o relatório na tela. Perfeitamente, doutor Marcelo. Perfeitamente. Volto na tela. Volto na tela. É o relatório, não é, doutor? É o relatório, relatório. Tudo bem. O senhor está satisfeito? Perfeitamente, doutor. Satisfeito. Ministério Público, como se pronuncia? Mais uma vez, o Ministério Público vai dizer que não funciona no agravo interno. Esperar mudanças futuras, quando a vossa excelência chegar lá no topo, lá no... Protesto, protesto, pela não incidência do Ministério Público. Não existe segredo do Ministério Público. O Ministério Público não pode ficar acesseado. Ele é o fiscal do Estado Democrático de Direito. Protesto, doutor Calmax, por obsequio que faça constar. Vamos para o doutor Antônio Jefferson. Doutor Antônio Jefferson, o senhor vai verificar aqui na tela que o senhor tem 15 minutos, certo? Eu não sei se é do lado direito ou do lado esquerdo. Engraçado que, hoje em dia, doutor Antônio Jefferson, o problema do esquerdo e do direito está um problema danado. Mas eu não sou... Por enquanto, está do lado direito, doutor. Eu não sou... Por enquanto, aqui está do lado direito, doutor. É, pois é. Então, o senhor tem 15 minutos, doutor, para que o senhor faça sua sustentação oral. Quero dizer ao senhor que o senhor fique tranquilo. Eu não vou, nos dois minutos últimos, eu não vou dizer à vossa excelência que está terminando, porque eu posso quebrar o raciocínio lógico de vossa excelência. E, se vossa excelência quiser mais prazo, nós aqui, o desembargador Gonçalo e a desembargadora Francisco Galizzi e o doutor, seu procurador, nós estamos aqui para trabalhar. Então, o senhor fica à vontade. Muito obrigado pelas palavras, doutor Marcelo. Eu queria dizer o seu nome ao AB e quem o senhor vem representando. Perfeitamente. Bom dia a todos. Antônio Jefferson, para fim de registro, Antônio Jefferson Souza Sobral, com a BMA 19068, eu represento nesse processo, pelo apelante, Flávio Marques Quaraci, processo da comarca de Cururupu. Primeiramente, queria parabenizar do doutor Marcelo, porque, de fato, o julgamento da apelação foi bem breve mesmo, e isso é muito bom para todos nós. e quero cumprimentar na presidência do doutor Marcelo, que também é o relator desse processo, a todos que aqui estão presentes, embargador José Gonçalves, embargadora Francisca Galiza, todos os colegas advogados que aqui estão presentes, aos serventuários de justiça, o meu ótimo dia aí, um ótimo trabalho a todos nós. Doutor Marcelo, esse processo aqui é um agrave interno dos atos, como o senhor já falou, do embarque de declaração da decisão monocrática. Remembrando aqui, rememorando a decisão de primeiro grau, tem uma situação que é bastante peculiar, excelência. Esse processo, essa matéria aqui, aqueles descontos do FUMBEM, do Estado do Maranhão, já foi declarado por esse tribunal em 2007, que a lei que criou esse desconto é inconstitucional, inclusive já foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, tema de repercussão geral número 55, inclusive tem um R.E. representativo aí dessa controvérsia toda. E mesmo havendo esses precedentes, havendo toda essa sistemática do entendimento, inclusive já foi simulada aqui pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, o juiz de primeira instância, sentenciante, julgou improcedente sobre o argumento de que, após a publicação da lei número 10.079 de 2014, a contribuição tornou-se facultativa, o que contraria os precedentes que já vamos citar. Dando sequência aqui, Excelência, então o nosso pedido aqui é pela reforma da sentença. Por quais motivos? Vamos lá. O motivo número um, e tão relevante quanto, é que a cobrança desses valores no contra-cheque do servidor, sem anuência, que é importante destacar, sem anuência, ou seja, o servidor não foi questionado em momento algum se ele tinha interesse em aderir a esse desconto. É o caso dos autos, o servidor não foi questionado, o servidor não aderiu, foi feito de forma totalmente compulsória. E nessas circunstâncias, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE número 573.4, é 540, de Minas Gerais, entendeu, isso foi tema de reflexão geral número 55, entendeu que a adesão compulsória é inconstitucional. Então, se o servidor não pediu a adesão, esse desconto não pode ser cobrado sobrenaturalidade. E isso, o que acontece? Nessa decisão também ficou definidas duas teses, e a principal delas é o seguinte, o STF, ele não impede que esse tipo de cobrança aconteça. Ele coloca uma observação, para que isso, para que o desconto seja realizado é necessário a adesão expressa. Se não houve adesão, não faz sentido, não é cabível, porque viola a Constituição, artigo 149, essa exação. E o segundo motivo, desembargador Marcelo, desembargador José Gonçalo, desembargadora Galiza, é a existência de uma súmula da Segunda Câmara Civil, inclusive, a qual o doutor Marcelo pertencia lá no início, acho que eu só faço parte ainda, não é doutor? Não, 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 não. Eu estou arrumando uma quarta porque eu fui corregedor e tive que sair da segunda. Pronto. Então, quando o senhor, eu não sei se foi na época que o senhor estava lá, mas houve a publicação dessa súmula, súmula número 36, inclusive foi relator no recurso. O que que diz essa súmula, desembargador? Ela diz o seguinte, peço perdão, peço a Vênia aqui para poder fazer a leitura de forma breve. Ela diz o seguinte, tendo sido reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança da contribuição destinada ao FUMBEM, a exação, ou seja, a suspensão do desconto deve ser realizado, e os valores que foram arrecadados deverão ser restituídos àqueles que foram obrigados a pagar. Isso é o texto da súmula, ipsis litre. O problema é, mesmo após, mesmo após essa súmula, mesmo após o precedente do STF, o Estado continuou descontando o contra-cheque do servidor. e, para gravar mais a situação, o que aconteceu? Em 2014, ele editou a lei 10.079, que disse que a obrigação do desconto, o desconto, passou a ser facultativo, ou seja, mais um elemento que dá conta de que o Estado não pode cobrar do servidor desconto relacionado ao FUMBEM sem a prévia autorização. Nos autos não houve autorização, o requerido não comprovou a autorização, e, de fato, não há. O servidor aqui, apelante, em momento algum, aderiu expressamente a esse desconto. E aqui, desembargadora Galiza, desembargador Gonçalo, eu trago ao conhecimento de vossas excelências, rememorando, obviamente, a remessa necessária número 0842526, dígito 92, de 2020, julgada ano passado, em agosto do ano passado, onde o desembargador Gonçalo analisou, inclusive, a incidência dessa lei e, naquela oportunidade, o vossa excelência falou bem claro, peço ver aqui só para uma parte do voto que a vossa excelência proferiu naquele julgamento. Você falou o seguinte, os dispositivos reputados inconstitucionais referem-se à compulsoriedade para o Fundo de Assistência à Saúde. E, após as alterações legislativas, e aqui se eu frisa bem, em especial a edição da Lei Estadual 10.079-2014, os descontos do FUMBEM passaram a depender de anuência do servidor público mediante a sua adesão ao serviço de assistência, de modo que somente será ofertado na rede credenciada aos servidores que aderirem ao mesmo. E, nesse caso aqui, o que mais vossa excelência disse? No final, você conclui o seguinte, diante, desta forma, diante da inconstitucionalidade dos artigos da legislação referente à isação para o FUMBEM, é de se conhecer o direito do requerente em obter a restituição dos valores descontados indevidamente dos seus proventos, devendo apenas ser observada a prescrição quinquenal. Da mesma forma, desembargadora Galiza, vossa excelência também já enfrentou essa matéria que discute essa lei aqui, a lei, repito, 10.079-2014. Naquela oportunidade, bem no que julgou também o desembargador José Gonçalo, vossa excelência inclusive citou, fez referência a súmula número 36 deste tribunal, que é uma súmula da segunda Câmara Cível, e diz o seguinte, venho aqui para ler que parte do voto que vossa excelência proferiu, como se pode verificar, não há divergência no âmbito deste tribunal quanto à inconstitucionalidade da lei que criou o FUMBEM, inclusive, a súmula nesse sentido, inclusive. Em decorrência disso, acrescento à senhora, constatado o pagamento devido de contribuição declarada inconstitucional, tenha requerente o direito de reaver as quantias indevidamente descontadas a esse título, observada novamente a prescrição quinquenal. Então, tanto o desembargador Gonçalo quanto a desembargadora Galiza, vossas excelências já julgaram a matéria, já enfrentaram inclusive essa lei que foi usada como fundamento pelo juízo sentenciante e vossas excelências afastaram, no sentido de dizer que é direito do servidor que teve o desconto em seu contra-cheque reaver aquelas quantias. Por quê? Porque o desconto, a lei que criou o desconto foi declarada inconstitucional. E da mesma forma o desembargador Marcelo, vossas excelências já julgou esse processo por algumas, diversas vezes. E aqui eu trouxe, só para título de exemplo e de processos recentes, o julgado 0800, o número, 0800, 560, dígito 94, 2021, julgado ano passado, em setembro, e o outro 080, 60, 11, dígito 04, e 2021 também, julgado em maio do ano passado, cerca de um ano atrás, e tem vários outros tantos aí de anos passados também. E todos eles, desembargador Marcelo, é pelo seguinte, o senhor afirma, em um dos, das emendas de um voto desses julgados, declarada inconstitucionalidade da lei, mostra-se devido à suspensão dos descontos a esse título, bem como a devolução dos valores pagos para esta finalidade. Então, tanto o embargador Marcelo, quanto o embargador Galiza, quanto o embargador José Gonçalo, já analisaram por vezes essa matéria, e todas elas foram no sentido de a contribuição, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por este tribunal, inclusive, há assumo nesse sentido, repito, foi para que seja devolvido, seja restituído aos servidores os descontos que foram feitos indevidamente no seu contra-cheque, uma vez que em nenhum momento o rei querido do Estado aqui, comprovou que houve adesão expressa, porque de fato não houve. Então, se não houve adesão expressa, é direito do servidor ter aquela quantia suspensa do seu contra-cheque e também ter o direito à restituição. Então, a minha sustentação aqui, desembargador Marcelo, presidente dessa sessão, é no sentido de a gente observar esses precedentes, obviamente, em atenção à segurança jurídica, ao posicionamento que este tribunal já teve, que o STF já teve também, para que a gente tenha, de fato, aqui, respeito aos precedentes, não somente, mas que a gente consiga ter uma noção de qual vai ser o posicionamento do tribunal, porque é uma matéria que de longa data já vem sendo julgada nesse sentido, e nesse caso, especificamente, a sentença de base distoou totalmente do julgamento deste tribunal e do STF. E tem mais um ponto, excelência, do doutor Marcelo, foi no que tange a aplicação da súmula 568 do STJ. Na sentença monocrática de vossa excelência, foi argumentado que caberia o julgamento monocrático pelo fato do contexto, dos autos, do processo, ser, digamos assim, ser semelhante à jurisprudência deste tribunal. Todavia, entendemos o contrário. Aí eu peço venha ao entendimento de vossa excelência, é que, nesse caso aqui, a jurisprudência que nós temos no tribunal e no STF é pelo provimento do recurso, não pelo improvimento. Então, é só apontar isso aqui, mas de forma muito breve. Então, excelência, sempre no sentido aqui de sermos cooperativos, e aí vim trazer a vossa excelência esse conhecimento aqui da jurisprudência do STF e desse tribunal, inclusive simulado, para que a gente venha a ter segurança jurídica aqui e, obviamente, consiga dar continuidade no entendimento que já foi firmado por este tribunal. Então, desta forma, agradeço a atenção dada por vossas excelências e peço o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão recorrida e julgar procedentes pedidos iniciais no que tange ao cancelamento dos descontos e a restituição dos valores descontados indevidamente. É como requer o desembargador Marcelo, a desembargadora Galiza e o desembargador José Gonçalo. O meu ótimo dia a todos e muito obrigado. Muito bem, doutor Antônio Gerdes. Vamos lá. Veja bem, talvez o senhor não saiba se o senhor é muito novo e eu passei 16 anos na segunda vara da Fazenda Pública. Se o senhor verificar a decisão do tribunal que foi em 2007 que considerou incondicional o Fumbem, o senhor vai verificar que a sentença foi da minha lágrima. A minha sentença foi exatamente considerando incondicional o Fumbem e o Tribunal de Justiça ratificou, foi levado pelo Estado ao Supremo Tribunal Federal, eu sou bendice, e o Supremo também ratificou que eu estava certo, era realmente incondicional. Agora mesmo eu estou levantando a incondicionalidade da prevenção do tribunal. O tribunal proíbe que os desembargadores recebam os processos a partir de fevereiro. e aí o que acontece? O desembargador novo que recebe o processo e um agravo que não conhece o principal, eu disse ao desembargador Zé Joaquim, engraçado que o regimento interno, e olha só, que foi feito pelo órgão especial do tribunal, uma resolução, uma resolução é capaz de revogar o código de processo civil, dizendo o seguinte, que você não pode, aí eu mandei para o desembargador Joaquim, eu disse o seguinte, o regimento interno da prevenção do tribunal está igual o cidadão que ele tem câncer em três lugares, ele tem um câncer no pulmão, um câncer no fígado e um câncer no pâncreas. E o que que acontece? Ele vai para o Albit, ele tem dinheiro, lá ele contrata três oncologistas diferentes, ele contrata um para o fígado, um para o pâncreas e outro para o pulmão. O pulmão, o do pulmão olha e diz, eu não vou aplicar quimioterapia, é radioterapia, são 26. Aí o do fígado olha e diz, não, aqui não dá para radioterapia, aqui é quimioterapia, eu vou aplicar, aí vou incidir 80%. Aí o outro do pâncreas, olha, fiz o câncer na cabeça do pâncreas, vai ter que operar, aqui eu vou aplicar, primeiro vamos operar e depois aplicar 80%. O cidadão morre, está igual aqui o Tribunal de Justiça. Eu acabei de receber aí um agravo de um embargo de terceiro e não sabia que o tribunal havia suspensos e decidi. Depois eu fui verificar que estava suspenso pelo tribunal, 23 milhões mais 65 milhões de um caso lá de reação, mas eu não estou tendo conhecimento de nada, porque eu queria mandar, já mandei, doutor Jefferson, 12 processos que eu mando e ele me devolve. Regimento interno, artigo tal, não, regimento interno não, o órgão especial resolução, não permite que o desembargador conheça, volta novamente. Então, você hoje no tribunal só conhece o órgão, não conhece o todo, fica muito difícil. Pois bem, então, eu que julguei em 2006, eu julguei esse processo, eu quero dizer à vossa excelência que foram quase 100 laudas, eu passei quase uma semana trabalhando aqui nesse lugar onde eu estou sentado, trabalhei à noite, eu gosto muito de trabalhar à noite, e trabalhei à noite e me saí muito bem, o tribunal meu reconheceu, foi até um desembargador que é estudioso, desembargador Cleone, e o Supremo também. Então, veja bem, quando eu verifiquei agora essa situação da nova lei, ela diz claramente uma situação que até então, o senhor está olhando as decisões que eu dei, que era com relação ao FUNBEM, ou seja, de devolver o dinheiro do FUNBEM que foi descontado, e inúmeros servidores alcançaram isso. A nova lei, ela diz claramente aqui, doutor Jéves, uma situação, eu vou ler para a vossa excelência, inclusive, no meu voto, eu digo que julguei, relembro, inclusive, que ainda na vara da fazenda pública como magistrado de primeiro grau proferir a decisão que ele desembocou na declaração de constitucionalidade acima referida. Então, na nova lei, ele diz o seguinte, o servidor ativo, o aposentado e o pensionista que não desejar permanecer vinculado à assistência até hoje, deverá se manifestar pela exclusão do desconto da contribuição ao FUNBEM, mediante requerimento de formulário específico. Muito bem, mas vossa excelência já trouxe aí decisões agora do desembargador Gonçalo e agora da desembargadora Francisco Galiza e me trouxe também uma decisão aí do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o Supremo Tribunal Federal julgou que, nesse caso, teria que haver, o Estado teria que fazer imediatamente a exclusão. Então, eu fiquei muito atento porque eu não costumo desobedecer e não desobedeço o meu órgão maior que é o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, se eu desobedecer aqui o Supremo, é uma completa, uma quebra ao princípio 928, 926, que ele diz que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, por isso, eu vou pedir venha ao senhor, eu vou retirar esse processo de pauta, a minha decisão estaria num outro momento, eu vou retirar, vou rever, eu não quero em absoluto prejudicar ninguém e fazer injustiça com ninguém. Então, vou retirar de pauta e vou analisar, analisar esses acordos que você, você, você poderia até me mandar esse memorial, essas decisões do Supremo com relação a Minas Gerais e trarei o mais rápido possível para julgamento. Certo? Eu peço desculpa ao desembargador Gonçalo Eduardo Francisco Galiza, mas retirando de pauta para melhor análise diante do que disse o advogado com relação às decisões últimas do Supremo Tribunal Federal. Tenha um bom dia, doutor Jé. Doutor, se me permite mais um, só um ponto, já aproveitando que o senhor pediu essa contribuição, no que tange a decisão do Supremo, ela fala expressamente que o Estado pode cobrar, só que desde que a adesão seja expressamente requerida. Pois é, eu vou pedir. Nesse caso da lei, se me permite, rapidinho, nesse caso da lei, a lei, ela meio que desvirtua isso aí, ela fala o seguinte, olha, se você já está pagando, agora você tem que pedir, se você não pedir é facultativo. Aí fica meio estranho, porque já foi aderido. É isso que eu vou verificar, inclusive eu citei dois princípios constitucionais aqui, inclusive citei o Leitão de Abreu, que foi um dos melhores ministros do Supremo Tribunal Federal, e a minha decisão muito, inclusive com a decisão do Marcelo Moreira, quando já nas câmaras de Recursai. Mas eu vou ter que rever, saber realmente se há um contraditório, se eu levanto a inconstitucionalidade também desse artigo, se eu faço em controle difuso, porque se ele tem ambigüidade, e o Ávila acaba de lançar um livro, em 2022, ele diz conceitos indeterminados. O que quer dizer isso? Quer dizer que a lei é ambígua, ela é divergente dentro dela mesmo. e então são conceitos indeterminados e o juiz precisa, muitas das vezes, verificar o que é lei, o que foi que o legislador quis dizer aqui. Então, por favor, o senhor compre essa obra do Ávila, conceitos indeterminados. É uma obra novíssima de 2022, agora lançada por ele, e inclusive foi meu professor no curso de pós-graduação da Universidade de Lisboa, quando eu fiz no IBCCrim, há mais ou menos uns seis, sete, oito anos, em São Paulo. e eu obedeço muito meu professor porque ele é muito bom. Doutor Jefferson, muito obrigado pela sua colaboração e vamos adiante. Muito obrigado, doutor. Só para registrar, minha mãe primária universitária é a UFMA e a segunda é a Universidade de Coimbra, lá perto da sua... Muito bem, garoto. Parabéns. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos. Muito obrigado, doutor Marcelo. Um ótimo dia a todos. Bom trabalho. Doutor Calmax, retirar de pauta e devolver o processo, nós vamos dar uma visão mais como julgou. Vamos com o próximo. É o número um, presidente. O desbargador José Jorge e o desbargador Luiz Gonzaga já se encontram na sala. Então, vamos para o número um. Número um, nós temos doutor Lucas Fernandes Ribeiro e o agravado José Humberto. Doutor desembargador José Jorge. José Jorge está presente? Sim, senhor. Marquês está presente. Bom dia, desembargador José Jorge. Bom dia, querido. Muito obrigado pela sua presença. O senhor, como sempre, muito educado, muito prostrativo e vocacionado de vir aqui toda vez que é convocado. Vossa Excelência nunca faltou. Eu quero lhe parabenizar porque conheço o senhor há muitos anos. Nós somos do mesmo concurso e sei o senhor também tem uma coisa que eu tenho. Nós somos lá de Nina Rodrigues. Verdade. Então, não é fácil ser de Nina Rodrigues. Desembargador Desembargador Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga está presente, desembargador? Sim, senhor. Desembargador Marcelo, presidente, tudo bem? Opa, como é que vai, desembargador? Tudo bem? Então, vamos lá. O material já foi passado e eu vou anunciar o processo para o senhor. Agravo de instrumentos 080. Doutor Calmarco, os advogados estão presentes? Os dois, presidente. Os dois. Agravo de instrumentos 080. 3597. 22. 2022. 810. 0000. Processo de origem 080. 1568. 42. 2018. 810. 0030. UPJR. Agravanto. Banco do Nordeste do Brasil, Sociedade Anônimo. Advogado. Lucas Fernandes Ribeiro, Banes e outros. Agravado. Fernando Ribeiro da Cota. Advogado. Zé Humberto Melo. Relator. Desembargador Zé Gonçalo. Sorteado para compor a técnica em coletiva de julgamento. Desembargador Luiz Gonzaga Almeida e o desembargador Zé Jó Figueiredo dos Anos. A sessão do dia 9 de 5 de 2003 foram sorteados dois desembargadores para compor a técnica em julgamento ampliado. Desembargador Luiz Gonzaga Almeida e o desembargador Zé Jó. Em 18 de 4 de 2023, o desembargador relator definiu o pedido de sustentação oral do advogado do agravado e, em seguida, determinou a inclusão do presente recurso em sessão por videoconferência. Sessão virtual de 21 a 28 de 3, a Câmara, por maioria, deu parcial provimento ao agravamento nos termos do voto do condutor de sua excelência, o desembargador relator. O relator foi acompanhado pelo desembargador Maria Francisco Alberto Zé Liza, ficando vencido o nobre desembargador Marcelo Carvalho Silva. O Ministério Público deixou de opinar, por inexistir na espécie com a esquerda das hipóteses alecadas no artigo 178 do Código de Processo Civil. Proclamação do resultado, a composição será desembargador Marcelo Carvalho Silva, desembargador José Gonçalo de Souza da Filho, desembargadora Francesa Igualberto de Galiza, desembargador sorteado para compor o julgamento ampliado Luiz Gonçalo da Almeida Filho, desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos. Ministério Público. Como vem o Ministério Público? Senhor presidente, cumprimentando mais uma vez a vossa excelência, o desembargador José Jorge, os nossos servidores também. Na verdade, o Ministério Público aqui se manifestou só pelo conhecimento do recurso, deixando de opinar com relação ao mérito, por inexistir da espécie qualquer das situações alegradas no artigo 178 do Pódio de Processo Civil, entendendo que está atrás de direito privado e, portanto, disponível, senhor presidente. Eu vou ter o parceria. Eu fechei logo o Ministério Público para a gente não ter que repetir. Eu vou dar a palavra agora à sua excelência, o desembargador Gonçalo, José Gonçalo, com a palavra, desembargador. Nós vamos ter sustentação oral? Direito para José Jorge, do Luiz Gonzaga, do Toulis, todos que estão aqui na nossa tela, e os que nos assistem também. Senhor presidente, eu já... Eu não sei se todos concordam que seja colocado o relatório na tela. O relatório. O relatório do voto. Já tem até o voto, né? Eu vou até perguntar aos advogados se eles aceitam o relatório na tela. É, e é daqui a pouco. Eu ainda tenho 12 processos para julgar. Eu indago aos advogados, doutor Lucas. Doutor Lucas Fernandes, o senhor aceita que se coloque o relatório na tela? Pode colocar, Zimbardo. Pode colocar. É, doutor José Humberto, vossa excelência aceita que se coloque o voto, o relatório na tela? Perfeito, excelência. Pode pôr. Relatório na tela. Esta é a única Câmara no Brasil em que tem o voto na tela. Não existe outra no Brasil. Se existir, é porque copiaram a Quarta Câmara Cível. E, por favor, avisem, porque nós vamos ter que cobrar direitos autorais. Né? Esta é a única Câmara no Brasil. Relatório na tela. Relatório na tela, só. O doutor Lucas está satisfeito? Sim, demagador. Sim, demagador. Doutor José Humberto, vossa excelência está satisfeito? Bom, presidente, como a gente não participou do julgamento anterior e a gente não sabe o P.O. E, Luanda? Eu perguntaria se seria possível a gente, nessa sessão do julgamento, a gente ter o acesso ao voto do nobre desembargador relator. Sim, mas aí nós vamos ter o voto dele com o voto anterior que vai ser exatamente julgado pelo desembargador Zé Jorge e Zé Gonçalo. Exato. Exato. A gente... Como nós não tivemos... Tá. nós vamos colocar na tela. O voto que será discutido vai ser exatamente esse voto na tela. Desembargador Zé Gonçalo, vossa excelência, com a palavra. Se vossa excelência vai colocar o voto na tela para o desembargador Zé Jorge e o desembargador Gonzaga e os dois advogados, o doutor Lucas Bannes e o doutor José Humberto. O senhor está sem sombra. Presidente, no caso aqui o voto já foi, vossa excelência divergiu, o nosso voto foi no sentido de dar parcial o provimento ao recurso, confirmando a liminar que foi deferida anteriormente, reduzindo o valor das ASTREI de R$ 3 milhões para R$ 500 mil. Certo. O senhor pode colocar o voto na tela que o doutor Humberto está pedindo. Doutor Calmax, voto na tela. Doutor Humberto, o senhor vai lendo aí, o senhor vai dando um guti no sentido de que o senhor já está lendo e que para a gente ir passando, porque senão eu posso lhe prejudicar. Viu? Muito obrigado. O senhor está acontecendo o desembargador da J. Eu já tive acesso ao voto do desembargador Gonzaga. Eu vou já dar a palavra à vossa excelência e ao desembargador Gonzaga, porque a defesa está pedindo o voto e nós estamos dando em razão do devido processo legal. E, se assim não fizer, ele pode levantar posteriormente uma anulidade. Eu, na verdade, gostaria de ouvi-lo só sobre a sua divergência. Doutor Humberto, doutor Humberto, por favor. O senhor vai dizendo quando vai ficando bom para o senhor. O senhor vai dizendo o senhor está satisfeito? Estou. Estou. muito bem. O senhor está satisfeito? Com excelência. Tá. Então, vamos ao... Eu passo a palavra ao desembargador Zé Gonçalo. Se vai manter o seu voto, vamos começar a colher os votos. Ah, não! Vamos ouvir o doutor Lucas Bani. Não, vamos ouvir o doutor Lucas Bani primeiramente, porque... Doutor Lucas, eu só queria que o senhor dissesse o seu nome, que o senhor dissesse a OAB e quem o senhor vem representando. O senhor pode verificar que aqui do lado direito, eu não sei se está aí do senhor do lado esquerdo, e hoje está um problema danado no Brasil de lado direito, lado esquerdo, mas eu quero dizer que eu não sou nem direito, nem esquerdo. O senhor vai verificar 15 minutos. Então, o senhor tem 15 minutos. Eu quero lhe dizer que dois minutos, o nosso regimento interno diz que o presidente avisará o advogado. Eu não gosto de fazer isso, doutor Lucas, porque eu vejo que eu posso cortar o seu raciocínio, o senhor está exatamente terminando, e aí eu vou cortar o seu raciocínio. Então, fique bem à vontade, o senhor tem 15 minutos para expor, para colocar para os desembargadores Zé Jorge e o desembargador Luiz Gonzaga, e todos nós, o desembargador Zé Gonçalo, o doutor Humberto também, para que vá ouvir, o senhor vá ouvi-lo também. O senhor tem a palavra. Bom dia, Lucas Fernandes Ribeiro Banhos, eu falo pelo Banco do Nordeste do Brasil, minha OAB é OAB Maranhão 9629. Muito bom dia, senhores embargadores, é com alegria enorme que eu retorno à quarta Câmara Civil, que agora é a segunda Câmara de Direito Privado, para defender os interesses dessa instituição financeira tão querida e tão relevante para o desenvolvimento do Nordeste. É o caso, eu não vou tomar muito espaço, não vou tomar muito tempo, porque nós temos aí 15 minutos, tem muitos processos, eu acho que com poucos minutos eu consigo colocar bem os fatos postos em discussão e que os senhores embargadores possam fazer a devida apreciação, a devida qualificação jurídica. Os fatos, certamente o colega, o nobre colega, ele vai falar, porque eu tive o cuidado de observar os memoriais dele juntados agora recentemente, os fatos é basicamente um, há um título executivo, nesse processo específico, há um título executivo judicial que determinou que a instituição financeira, o Banco do Nordeste, realizasse a transferência de um dado imóvel, a chamada Fazenda Gangorra, ali em São Benedito do Rio Preto, se não me engano. Essa decisão, de fato, transitou em julgado e culminou ao banco o pagamento de uma multa diária. E é justamente essa multa diária que nós estamos aqui em debate. A instituição financeira, ela vem demonstrando, evidenciando, não apenas narrando, mas demonstrando que tem tentado fazer a transferência desse imóvel desde que quando houve a decisão judicial. É um imóvel, é um debate que a gente já está desde 2004, desde 2005, 2004, e a instituição financeira vem tentar transferir esse imóvel desde então, sendo que por obstáculos que não têm absolutamente nenhuma relação com a instituição financeira, a instituição financeira não consegue transferir imóvel. Então, senhores embargadores, nova advogada da parte contrária, senhores advogados, então, olha só, a instituição financeira, ela está sofrendo uma multa diária, uma execução de multa diária, que já foi de 8 milhões, é verdade, que foi reduzida para 3 milhões, é verdade, e que o desembargador Gonçalo, de maneira muito pertinente, reduziu para 500 mil reais. Ocorre, senhores embargadores, que a instituição financeira, hoje, ela não consegue transferir esse imóvel. é bem verdade que em 2012, porque isso aí, a causa da não transferência desse imóvel, o obstáculo jurídico causado pela transferência, pela impossibilidade de transferir esse imóvel, é uma verbação judicial que se tem na matrícula imobiliária de um determinado processo judicial que a instituição financeira não tem absolutamente nenhuma relação. Então, veja só, a instituição financeira tem um imóvel que está em seu nome, que ela adquiriu em uma adjudicação judicial, ela vendeu esse imóvel, não tinha nenhum obstáculo, expresso obstáculo explícito, dizendo que não poderia transferir, ela vendeu esse imóvel, não conseguiu transferir esse imóvel para o comprador, por conta que o cartório não entendia que não era possível, entrou com ação, se entrou com ação judicial contra a instituição financeira, se ganhou, obrigando a instituição financeira a transferir esse imóvel, mas a instituição financeira não conseguiu transferir esse imóvel. Esse é o som dos fatos. Para não tomar um pouco mais espaço, eu vou relatar mais dois pontos de extrema relevância para vossas excelências ponderarem. Em 2012, a então registradora, que agora me foge o nome dela, isso consta nos autos, ela teve uma certidão dizendo que esse imóvel, objeto de discussão, ele estava apto para a transferência do comprador. A certidão do imóvel, a certidão da registradora, ela conta mais ou menos o seguinte, deixa eu ver se eu acho aqui, agora me fugiu, mas a certidão da registradora, então, em 2012, afirma que o comprador do imóvel, que é a outra parte que está executando a multa, ela poderia ir lá e fazer a transferência do imóvel, mas por circunstâncias desconhecidas, eu não sei, o nobre advogado, ele pode nos colocar essa situação, não houve a transferência. Em 2019, quando se tentou novamente fazer essa transferência, essa transferência, ou então o registrador, que era um outro agora, que hoje já tem outra registradora, disse que não era possível transferir. O Banco do Nordeste tentou transferir, mas não foi possível. O Banco do Nordeste diligenciou, inclusive, uma suscitação de dúvidas e o registrador levou essa suscitação de dúvidas ao Poder Judiciário e ele mesmo próprio afirma que não é possível transferir o imóvel sem que o, no então magistrado, permita. O que permite a gente concluir, senhores desembargadores, senhores advogados, senhores servidores presentes, que a gestão financeira, ela não transfere, não é porque não quer, e sim porque não pode. Num agravo de instrumento, a decisão do juiz de base, que negou o direito do banco, ela basicamente se baseou em dois pontos. O primeiro ponto que ela se baseou foi no sentido que não poderia, não poderia o magistrado adentrar no processo de conhecimento, sendo que esse é um ponto facilmente superado, porque a gente sabe que o STJ tem um posicionamento muito firme, muito claro, dizendo que as trentes, a multa, ela não faz coisa julgada. Então é possível sim, se ainda é superviniente, se afastar a multa, se demonstrar que o devedor não consegue cumprir. E o segundo ponto narrado na decisão recorrida foi acerca do georreferenciamento. Foi dizendo que o banco não teria feito o georreferenciamento, quando o georreferenciamento, que foi uma determinação legal em meados de 2010, foi feito pela instituição financeira. Então não há qualquer obstáculo, o banco fez todos o que estava ao seu alcance para transferir. Mas se continuar dizendo que é devido a essa multa diária, eu solicito, se tiver uma forma de o Banco do Nordeste transferir esse imóvel, que diga para este advogado que eu vou diligenciar, porque os meios legais possíveis, a instituição financeira, ela diligenciou. Então, senhores embargadores, ainda que muito pertinente, muito respeitosa seja a decisão do respeitável desembargador, eu não sei qual foi o posicionamento do desembargador Marcelo, mas o Banco do Nordeste requer que o agravo do instrumento seja integralmente provido para afastar toda a multa que foi combinada em relação ao descumprimento. Por quê? Porque esse descumprimento não foi volitivo, foi por fato totalmente estranho à instituição financeira. Tá bom? Muito obrigado, agradeço demais a atenção dispensada e cumpri meus sete minutos. Sente o seu áudio. Muito bem, doutor Lucas, oito minutos e nove segundos. Daria a palavra agora ao agravado, ao advogado, doutor José Humberto, doutor José Humberto, provo Zé, na tela. Por quê, senhores? Doutor José Humberto, o senhor já agora está na tela, viu? O senhor estava reclamando dos seus lábios, viu? Outro dia me perguntaram se eu estava pintando nos meus lábios, viu, doutor José Humberto? Eu fiquei na dúvida. Doutor José Humberto, eu quero dizer ao senhor, pedir ao senhor que o senhor diga o seu nome, ao AB, quem o senhor vem representando. O senhor tem 15 minutos, está aqui do lado, do lado... Do meu é do lado esquerdo, não sei se o senhor é do lado direito. Eu quero lhe dizer que nos dois últimos minutos restantes, o nosso regimento interno diz que o presidente poderá avisar ao advogado que estaria terminando. Eu entendo que isso é uma quebra de raciocínio, é uma quebra dos seus argumentos. Então, o senhor pode ficar tranquilo, tá? Com os seus 15 minutos ou mais, que nós estamos aqui para ouvir. O senhor tem a palavra, doutor. Doutor José Humberto. Meu nome é José Humberto Interamini Sibelo. Doutor José Humberto, licença. Senhor presidente, um bom aviso. Agora há pouco, a Ascom informou que daqui, no máximo, em 15 a 20 minutos, todo o prédio do tribunal ficará sem energia. Então, nós iremos ficar sem conexão. Ah, meu Deus. Mas vai dar tempo, dá tempo de julgar. Vamos, doutor Humberto. Daqui a 15 minutos, é? É, 15 a 20 minutos. 15 a 20 minutos. Então, doutor Humberto, se eu tenho a palavra, nós vamos julgar pelo menos o processo. José Humberto Interamini Sibelo, ABPE, 14 e 15 minutos. Inicialmente, excelência, eu queria parabenizar a condução dos trabalhos aqui nessa turma. É um trabalho, inclusive, ímpar. E eu, realmente, eu tenho 30 anos de advocacia, a cada dia me surpreendo mais. E eu, faz mais ou menos 20 anos que eu, frequenta aí o Tribunal da Justiça do Maranhão e eu digo ao senhor que, frequentando outras justiças, certo? Então, eu digo ao senhor que a Justiça do Maranhão está na vanguarda e parabenizo ela por isso. Obrigado. por ter uma condição da presidência dessa sessão, eu, inclusive, eu me sinto muito à vontade e nos dá a nós, advogados, um certo conforto de poder falar da palavra, está certo? para não consumir o tempo, vamos então ao que interessa. Senhores, eu tive, o mês passado, no tribunal, falei com alguns dos desembargadores aqui presentes, o desembargador Luiz Gonzaga e o desembargador José Jorge, que tiveram a gentileza de me receber, ainda que bem, bem, senere, mas tiveram a gentileza de me receber, tive no gabinete de excelência o presidente, doutor Marcelo, mas não estava, mas aí eu falei com a assessora a Malvina, Malvina. O doutor José Gonçalo, ele estava em missão no interior, fazendo as outras atividades as quais compete aí no tribunal, então, mas aí foi suficiente para a gente iniciar uma conversa. O fato é o seguinte, excelência, esse imóvel, ele foi adquirido pelo meu cliente em agosto de 2003. Ele esperou mais de um ano, 25 de agosto de 2004, para que o banco resolvesse isso aí adjetivamente. Não resolvendo, reputou somente o caminho do Poder Judiciário para que fosse valer o direito dele. com licença da palavra ao nome e a desagrado, doutor Lucas, mas a verdade é o seguinte, esse imóvel, desde 2003, ele tinha essa questão desse óbice. então, fica até difícil a gente acreditar no banco de dizer que em 2012, essa eventuária lá do cartório, em 2009, estava apto a ser transferido. O importe destacado era desde 2003. Esse processo, ele vem se arrastando há bastante tempo, houve uma antecipação de tutela ainda antes da instrução, o juízo de primeiro grau de piso arbitrou um valor insignificante para a instituição, razão pela qual até hoje ela não cumpriu o seu dever de transferir o novo no valor de R$ 200,00. Esse valor, na R$ 70,00, em 2007, ele foi mais orado para R$ 2.000,00, mas não tentou executar esse valor de R$ 200,00. Até hoje a gente não conseguiu porque é sempre o mesmo borde, o banco sempre recorrendo, sempre se valendo de recurso procrastinatório. O fato da excelência é o seguinte, esse processo vai se arrastando por 20 anos, quase 20 anos aqui nesse tribunal. Sem solução para a questão. Eu remeto às vossas excelências o voto condutor do Tribunal de Justiça que nós ganhamos no primeiro voto, no segundo grau o tribunal não teve a sentença modificando somente a questão do dono moral por entender que o valor de R$ 20,00 é um valor muito aquém do dono que o governo estava sofrendo. Só para contraditar a palavra do advogado do banco, eu vou trazer, peço a vossas excelências, não venha, só tenho que falar aqui do desembargadora relatora, doutora Nunes, então eu vou ser breve aqui. Considero que a presença do apelante ao disponibilizar bem-vão, que situação que se encontra logo, normalmente se o alinhador da instituição financeira do porto recorrente. A presença reticitada materializa-se no fato de que o apelante juntou limita de escritura de compreenda, certificada por seu advogado, em que afirma que o imóvel se encontra absolutamente livre e desembarassado de qualquer dúvida dívida ou real, judicial ou exajudicial, e que, sobre os mesmos, existem, então, ações fundadas em direito real e pessoal percentuais, às quais outras ações que possam afetá-lo. Todavia, o bem se encontra absolutamente livre e desembarassado. Se, como afirma, foi surpreendido pela decisão do processo número 41, barra 93, deveria ter atuado efetivamente para disponibilizar o bem alimentário, que já havia pago preço. Entretanto, ao saber da necessidade da nova demarcatória para que se procedesse à transferência do imóvel, perdoe-se inerte, deixando de cumprir os deveres impostos ao alinador, originado na responsabilidade legal até a tradição. Ressalto, inclusive, que o apelante não teve silêncio entre o mês de setembro de 2003 a julho de 2004, inexistindo qualquer comprovante de ação do recorrente de corroborar com a proposição de que busca resolver a questão ateniente ao negócio realizado. a própria alegação do apelante de ter sido surpreendido com o impedimento para transferência carece de provas, visto que o recorrente não trouxe a usar qualquer certidão do processo 41-93 a confirmar a sua versão. De mais a mais, resta indubitável que somente se resolveria a questão e aí eu faço uma aspas aí ao nobre advogado que ele perguntou como é que o tribunal poderia ajudar a banca a resolver isso. E o tribunal ele ajudou e afirmou e disse como é que ia ter feito. E era muito até o judiciário, mas assim mesmo o tribunal ensinou como deveria o banca e aí eu vou fazer as palavras. De mais ou mais, resta indubitável que somente se resolveria a questão que o pedido demarcação seito somente agora em 2019. A demarcação inicial do imóvel é o fato que é simplesmente obstávam a transferência do imóvel. Houve proposto que ação demarca seria afastado a transferência do imóvel e teria se realizado. Não fez poderzinha atentado contra o direito do recorrido. Então, veja, excelência, é um negócio muito forte. O Banco vem se esquivando de resolver isso aí. Ainda na fase da iniciativa, a Tô Péu em 4, acionou aqui o poder judiciário. Ela tem conhecimento diário, uma multivisória de 200 reais. Foi até Brasília, a gente que não foi julgado, no dia do meu aniversário, dia 20 de agosto de 2018. Vocês foram uma bênção ou que foi, porque de 2020 de agosto de 2018 até agora a gente não conseguiu executar nada dessa luta. E nem o banco teve dois poços para transferir esse modo. A solução está aqui. Esse tribunal não tem obrigação nenhuma de dizer como é que se deve fazer. mas o tribunal já tinha dito um domínio. Certo? Então, essa justificativa que o banco traz, culpa do terceiro, culpa do juiz, isso a gente vem lutando isso aí, excelência. Desde início do processo, desde a instituição, inclusive nós fizemos uma denúncia com a regedoria quando o advogado disse que a servidora lá do cartório deu uma certidão de que o imóvel estava pronto e acabado para ser transferido, mas fizemos uma denúncia por excedoria. Só que a resposta dela lá, da servidora lá do cartório, ameaçou até o meu cliente de entrar com a opção do valor e ela depois reconheceu que realmente o imóvel não tinha condições de ser transferido. Então, é tudo isso. Meu cliente saiu de Balsas, ele tinha uma fazenda lá, ele tinha uma vida comercial, uma vida de família, foi para a Chapadinha acreditando nessa situação, certo? E aí, o que acontece? Até hoje, ele vendeu tudo que tinha e investiu tudo em um lugar novo, nessa nova empreitada desse módio. O que aconteceu? O banco, até hoje, vem se estivando com o argumento de que, e dizem como é que tem que fazer para resolver essa situação? Ora, excelência por todas as vênias, eu trabalhei em banco, eu já fui devido a drogada de banco, banco particular. E essa situação de banco particular tivesse aconcurrido, o banco ia mandar um advogado, pensar um advogado na minha comarca para resolver o contrário dessa situação, para se livrar da imputação da multa, que a multa é pesada. A multa é pesada, mas a instituição não está fazendo por onde desde 2003. A gente não está falando de um ano de 20 anos. A gente está falando de quase 20 anos. Essa situação, excelência, está comprovada nos autos. Meu cliente, hoje, ele tem problema de depressão, ele tem problema de família, acabou a família. de família. Deu mais de cinco e acabou o pai. O que eu não tinha também, acabou tudo. Então, é muito bom, excelência. Hoje, você vem aqui e dizer, não, a multa alcançou o valor de quase 9 milhões, 8 milhões, quase 10 milhões, 9 milhões, 954 mil reais. E o que quer que seja o número de primeiro grau? Reduziu 75% do valor da multa. Escuta, excelência, 75%, e vou pra você porque, no meu memorial, eu fiz um resumo matemático perto do que estava ocorrendo nesse processo. E que todos os que aboram, e é um absurdo esse valor, mas é um absurdo de um inscrito sem causa de um inscrito. A gente pode até inverter isso. E ver que um inscrito sem causa deveria ser do mal. que está deixando de resolver o problema e acumulando uma indiminação milionária. Mas aí é vontade dele assumir o risco da inércia. E o tribunal já disse, tem de um ponto de um ponto. Seu presidente, eu não estou ouvindo o advogado, seu presidente. Eu estou com dificuldade de ouvir o doutor Humberto, desculpe a intervenção. 3 milhões de reais, isso representa, de um valor de 10 milhões, 75% do valor da redução. Em canto nenhum a gente vê uma redução dessa. Eu fiz um cálculo aqui, aí o que a gente fez? A gente preferiu. Não recomendo essa situação, porque a gente tem que estar recorrendo também. Porque a gente não aumenta. Mas a gente achava que ela estava dentro do contexto. Vamos deixar aí, que eu acho que a gente não vai resolver isso. O que aconteceu? O banco entra com um agravo, certo? Entra com um agravo de instrumento e vem a medida suspensiva da redução que faz a gente fazer 5 anos que a gente tem que executar isso aí e não consegue. E não consegue. O banco entra com um processo com todas as regras, mas o banco se quer, há uma retenção do artigo. Do artigo, tem 25 parágrafo 6, se quiser garantir o juízo. Se quiser garantir o juízo, pode ter a suspensão da luta. Mas vamos lá. Eu não tenho a relação que eu vi, eu não disse que está sendo julgado e que eu peguei o objeto. Peguei o objeto. Mas a quarta excelência é o seguinte. Se a gente pegar 3 milhões de reais e a gente dividir por 240 meses, que é mais ou menos o tempo aqui que a gente está contando esse processo, vai dar por muita diária, por menos usar dá, 434 reais e 87 centavos. Esse é o valor da multa diária se for conservada a sentença do primeiro grau, se for mantida a sentença do primeiro grau. Então, é que se perguntar a vossas excelências, é que você modificar ainda mais o valor que tem 75% de decréscimo e depois baixar mais ainda para 500 mil reais, com todo o respeito ao regrado de relatório, com todo o respeito ao Tribunal de Justiça, mas isso é uma mensalidade, excelência. o Tribunal, tem o Tribunal referendário a isso aí. É um estado manifestado, que o Banco não vai acontecer nunca. Por quê? Por quê? Porque é melhor a gente descobrir do que gastar dinheiro para o advogado lá na sua marca, para ajudar isso. Isso é levado, é uma dimensão, é uma dimensão de fotória. Ela é uma reclusão de fotória. E é מכ tool lendo-lendo. doutor Humberto eu só quero dizer para o senhor finalizar, já deu uns 15 minutos perfeita excelência então com essas considerações a gente queria finalizar, dizendo que não é razoável, não é proporcional você esperar 20 anos de instituição financeira, como o Boto do Nordeste que tem um corpo jurídico de maestria e por um motivo que a gente não sabe qual é e o resumo que o tribunal ensinou como vai fazer e com todas as vênios ao advogado, não é verdade isso aí, no 2012 o novo não estava não estava apto a ser tão definido então excelência eu agradeço a a oportunidade de falar nesse processo certo, e aí eu só para encerrar, eu trago aí uma lição da frase do senhor Venda que o processo deve dar praticamente por conta possível a quem tem direito tudo aquilo e justamente aquilo que tem direito de receber então eu peço a vossa excelência eu agradeço peço desculpa pelo tom da 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 porque é isso eu acontro esse processo há 20 anos há quase 20 anos certo e não é brincadeira o que a gente tem passado e o custo dessa ação quem está quem está custeando sou eu de ir lá para Chapadinha de ir para para o Tribunal de Justiça do Maranhão eu sei que você não tem nada com isso mas é difícil a gente brigar com a situação seria Venda seria Venda contra Venda e é essa a situação de hoje e o Tribunal não pode ser promovido com a situação dessa é isso que a gente espera é justiça tá bom doutor José Umberto senhor presidente desculpa uma questão de fato é porque o nobre advogado falou que uma questão que eu coloquei não, veja bem o senhor tem que primeiramente pedir a questão e eu tenho que autorizar porque o senhor não pode dizer que é questão de fato e dizer qual é a questão de fato primeiro o senhor tem que pedir ao presidente o senhor quer levantar uma questão e eu vou perguntar é de direito ou de fato de fato excelência de fato o senhor tem um minuto tem um minuto eu acho que é menos que isso o nobre advogado falou que não é verdade que o imóvel em 2012 está apto para transferência estaria apto para transferência há uma certidão nos autos inclusive eu posso mencionar o ID 155-13-650 dos autos de base em que a certidão em que a então registradora ela afirma de maneira muito clara dizendo confirma que nessa data todos os documentos necessários à lavratura da escritura de compra e venda da fazenda gangorra deste município registro geral tal 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 deste cartório porém ainda não a fizemos por falta de documentos do senhor comprador Fernando Ribeiro da Costa 12 de junho de 2012 são os fatos que constam nos autos é uma certidão da então registradora isso é esse ponto muito obrigado desculpe aí atrapalhar o doutor Humberto está pedindo uma questão de ordem é questão de fato é questão de fato um minuto questão de fato esqueceu o nome do advogado dizer que depois dessa certidão e que eu disse na minha fala que nós denunciamos com esse carro a corregidoria e ela e ela voltou atrás dizendo que o imóvel não tinha condições de ser transferido está no volta excelência a gente está inventando nada depois dessa certidão depois que a gente fez uma denúncia com a corregidoria muito bem senhores advogados muito obrigado pela sustentação oral eu acho que a sustentação oral é isso mesmo cada qual tem que defender o seu cliente e com a voz desembargador Zé Gonçalo eu volto a falar para a vossa excelência nós podemos colocar o voto na tela da minha parte sim presidente quero dizer que a parte já recebeu a indenização por Dano Moraes eu não defendo o voto de forma nenhuma quem defende o voto é advogado não tenho interesse nenhum na LIDE as minhas decisões foram por aquilo que eu acho o meu voto é baseado em convicção nas provas dos autos na realidade que a gente vive eu olho aqui é um banco público se há uma impossibilidade material de transferência é uma situação que não pode perdurar a vida toda porque senão vai virar a multa como é que se transfere se há uma impossibilidade material tem que chegar o momento de ser unido nessa demanda e está aí não defendo o voto eu da minha parte não há nenhuma objeção e seja eu indago ao doutor Humberto e ao doutor Lucas se aceite que se coloque a emenda na tela pode colocar excelência ok voto emenda na tela indago a desembargadora francesca galiza como vota esmagador Marcelo por não Marcelo se me permite por não por não eu gostaria de ouvir só a divergência de vossa excelência mas eu quero logo os votos que aí depois eu vou falar depois da desembargadora francesca que eu falo você entendeu tudo bem desembargadora francesca galiza como vota eu também estava assim porque o senhor falou que teve essa divergência mas não tem o voto eu não achei o voto queria saber qual foi a sua divergência a minha divergência está na degravação a minha divergência está na degravação então naturalmente o desembargador ou o doutor Calmax não colocou ou ele era virtual e foi para sustentação oral não é deve ter acontecido isso como a senhora vota eu acompanho o desembargador Gonçalo porque houve dano moral segundo o relato a parte permaneceu no imóvel não é desembargador Gonçalo sim está está no imóvel então acompanho vossa excelência questão de ordem questão de ordem doutor questão de fato diga um minuto nunca foi transferido nunca o meu cliente tomou posse nunca tomou posse desembargadora francês galiza nunca tomou posse desembargadora francês galiza vossa excelência quer dizer alguma coisa o seu alto está desligando não 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 tem o meu voto desembargador José Jorge vossa excelência disse que queria me ouvir eu vou lhe dizer com toda sinceridade eu não sabia que esse processo tinha 19 anos desde 2003 a 2019 19 anos para resolver um problema não é então eu venho aqui dizendo que o Banco Nordeste é um banco público ele executa políticas públicas desde 1954 ele abriu o escritório técnico de estudos econômicos serve um aplicativo que é o RUB de inovação nordestina eu achei as asrentes dos embarradores altíssimas estava 3 milhões passou para 500 mil e eu diminui mais ainda eu digo que o dinheiro é do povo eu digo que o juiz pode reduzi-la era o 461 parágrafo 6 do código Fuxa e agora é o 537 do código Fuxa diz que o juiz pode reduzir não é o juiz pode diminuir inclusive depois de transitada e julgada a decisão não há preclusão há uma falta de adequação do juiz de solo uma multa alta mas o doutor Humberto acabou colocando fazendo dos 19 anos você está cobrando diariamente 462 reais não é? eu digo que mesmo sem cumprimento não quer dizer que a multa seja estratosférica eu queria adotar o princípio da razoabilidade da proporcionalidade estou trabalhando no enriquecimento sem causa que é 884 do código civil mas eu vou ficar bem à vontade para ouvir os senhores e chegar à minha conclusão porque depois de ouvir os advogados e ver esse tormento todo de um cidadão que vendeu tudo em balsa foi investir em chapadinha até hoje não tem a posse do terreno é sinceramente é sabe é impossível acontecer uma situação 19 anos um cidadão esperando uma decisão do poder judiciário eu vou eu vou eu vou mudar o meu voto eu vou acompanhar o desembargador Gonçalo de 500 mil reais a a a multa eu eu quero escutar a vossa excelência desembargador desembargador pessoa deve ser da nossa amizade de muitos anos mesmo do colégio Nina Rodrigues do nosso querido professor Carlos Cunha é eterno Carlos Cunha grande poeta eu fiquei curioso quando vocês falaram em Nina Rodrigues eu pensei que vocês eram de Nina Rodrigues eu fiquei quatro anos por isso que eu estou esclarecendo e pode ser também o Nina Rodrigues a colônia eu fiquei curioso no boi de Nina Rodrigues eu fiquei curioso aqui desde o início seria até um prazer mas eu nunca andassei em boi não mas Gonçalo mas sim eu fiquei muito sensibilizado com com o que eu vi aí da tribuna de ambos advogados fizeram muito bem as as defesas e sinceramente vai do Marcelo eu acho que o poder judiciário não pode também ser usado para compartilhar com certas coisas o banco não teve interesse de resolver isso o banco do nordeste era para ter mandado advogado lá para essa comarca para resolver essa situação verdade como bem que esse valor data vinda o desembargador Gonçalo reduziu muito eu eu reduziria do máximo para um milhão e não para quinhentos mil reais mas eu vou votar nesse sentido aí seu presidente para reduzir para um milhão de reais está mais condizente e que o banco e que o banco procure resolver isso que a situação está sendo criada por ele ele tem que resolver é assim que eu voto presidente muito obrigado muito bem desembargador desembargador Gonçaga nobre desembargador Gonçaga como vota desembargador Gonçaga como vota bom dia presidente é que está ligado aqui o microfone muito bem é um prazer estar aqui nessa quarta câmara eu quero dizer que nos meus 42 anos e meio de magistratura está perto de fazer realmente 43 eu tenho notado que o banco pouco liga para essas coisas como disse aí alguém disse porque o banco é público o seu mesmo o banco é público a gente tem que ter preocupação com o banco porque o dinheiro é do povo é nosso mas os advogados do banco costumam não ligar muito para essas ações por isso que dá no que dá eu tenho eu tenho sido o juiz de vários processos quando eu estava na oitava varací onde o banco também era parte e sempre é assim é mal defendido os advogados eu acho que ganham muito bem são do corpo do banco e nem ligo muito deixa o negócio ir passando assim e aí fica mal defendido o banco nessas questões essa aqui é a história de forma que de tudo isso eu não vou me alongar mais só para dizer que eu vou acompanhar o desembargador Zé Jorge para que seja reduzido pelo menos para um milhão de reais um milhão de reais desembargador Zé Gonçalo vossa excelência mantém o voto em 500 mil sim senhor presidente mantém o voto mantém o voto mantém o voto mantém o voto 500 mil também mantendo desembargadora para fiscalismo então vamos para o por maioria doutor Calmarques qual é o nosso sinalizador empate aí pelo jeito não não 3 a 2 doutor Calmarques ficou por maioria por maioria ter o parcial provimento no caso mantendo o voto do desembargador relator desembargador Zé Gonçalo em 500 mil 500 mil é verdade qual o número o item 3 o item 3 proclamado o resultado item 3 senhores desembargadores desembargador Zé Gonçalo a notícia que nós temos é que nós seremos desligados o que que vossa excelência diz vamos continuar ou vamos paralisar eu sugiro que a gente adie e já marque para a próxima terça-feira todos os meus processos que estão aqui porque de repente nós vamos ninguém sabe vai desligar a informação que eu tenho que pode durar de 40 minutos a uma hora daqui a pouco eu tenho uma sessão no TR e é que eu preciso participar lá também seu presidente eu queria voltar no 18º onde eu estou convocado também logo eu estou acompanhando o relator nesse caso aí no 18º doutor desembargador Gonçalo vamos logo votar esse 18º aí eu já até votei aqui no sistema eu vou passar para a vossa excelência a presidência é só licença para me retirar muito obrigado pela sua permanência aqui o senhor tem sido um homem maravilhoso um desembargador maravilhoso porque toda vez que você é convocado o senhor está aqui deixa do seu dar fazer despreocupado e vem aqui resolver muito obrigado muito obrigado grande abraço com Deus prazer prazer progadouros Gonzalo também ter isso aqui conosco depragador Gonzalo pode pode já anunciar o 18º eu vou ficar só olhando aqui é o 18º é o processo número é é uma apelação 081 35 14 barra 38 tem como ou melhor uma grave interna em decisão monocrática proferida em apelação cível agravante que é o embri de mesquita que tem advogado Pablo Henrique Bezerra Reis e agravada caixa de assistência do Tribunal do Banco do Brasil advogado do José Manuel de Márcio do Porto Filho tem aqui o relatório que pode ser colocado tem vai ter sustentação oral demarcador é calmar sim presidente na parte do recorrente é o doutor Pablo ele se encontra na sala agora é importante desvalador Marcelo a gente suspender esse julgamento porque ele disse que vai desligar agora daqui a pouco naquela hora deram 15 minutos então eu não sei se não seria interessante a gente como o desvalador Luiz Gonzaga disse que já votou já votou eu não sei tem um problema mas desvalador Gonçalo vossa excelência está a favor do recorrente não estou não então tem que ter então tem que ter reduzir o valor então vamos suspender vou pedir para o doutor Calmax colocar uma data mais próxima porque pode ser ter essa feira não porque o problema é o seguinte talvez o senhor não saiba eu vou completar 64 anos no dia 29 e estou com uma viagem marcada e aí eu vou me licenciar mas se vossa excelência nem ter para ter essa feira não dá porque teria que publicar fazer publicação não vai dar nós vamos retirar mas aí eu vou pedir para ele ele vai marcar depois do dia 4 ele marca para a gente julgar tudo não tem problema não eles já esperaram até agora esperando mais um pouco não tem problema você ouviu aqui que não